Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois É bom para o moral, é bom para o moral Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais É bom para o moral, é bom para o moral É bom para o moral, é bom para o moral É bom, bom, é bom, bom, é bom, bom, é bom, bom Olá meus amores, eu sou o Rick Verona, está no ar mais um Rodrigo Show E hoje com a minha apresentação, talvez vocês tenham estranhado um pouco Mas a gente trouxe um quadro que passa lá no SBT, no programa da Eliana E a gente pensou, por que não trazer ele para o Rodrigo Show? O Rodrigo conversou comigo, a gente disse Vamos fazer um Rede da Fama do Rodrigo Porque a gente tem muita coisa para esclarecer Muitas notícias para colocar ali, ó Será que isso é verdade? Será que a gente sabe isso mesmo do Rodrigo? E hoje, antes de começar, antes de rodar a vinheta maravilhosa do Rodrigo desse ano Eu tenho só rapidinho uma declaração para fazer para vocês Vocês sabem que eu apresento o Chonazo para o Joelma Para quem me conhece de lá já, seja bem-vindo E eu, essa semana a gente teve uma grande perda no nosso humor brasileiro Que foi o Paulo Gustavo, um comediante, ator, empresário Eu amava o Paulo Gustavo de todas as formas, possíveis e impossíveis Ele foi a maior inspiração para a criação do meu canal Então aqui hoje a gente vai falar algumas vezes sobre o Paulo Durante a entrevista com o Rodrigo A gente tem algumas coisas para comentar E eu não vou deixar, não vou enrolar muito Porque a gente vem aqui para trazer o entretenimento para você Ele deixou esse legado para quem quer continuar trabalhando Levando felicidade para as pessoas E é isso que a gente vai fazer Então bora lá que hoje tem Rede da Fama com o Rodrigo Trazendo as maiores revelações da vida dele Ele nem imagina o que vai rolar hoje Eu vou chamar ele aqui agora Ele vai entrar de novo, depois da vinheta, diretamente aqui no palco do Rodrigo Show O Rodrigo que vai dançar A abertura da música aí com Rita Cadillac E com vocês então, roda a vinheta Rodrigo Show está no ar A abertura da música Você tem que se agitar Não se deixe esfriar Deixe tudo para depois Pense somente em nós dois É bom para o moral 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 Não diga nada para ninguém Mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz E sempre está querendo mais É bom para o moral 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 É bom, bom É bom, bom É bom, bom É bom, bom Mas o programa está diferente hoje Amigo, obrigado pela sua presença Eu só estou me sentindo um pouco nu Eu estou sem ficha Eu odeio começar o programa sem ficha Porque eu não sei o que tem nessas fichas Porque ele não deixou Eu cheguei aqui Agora há pouco Que eu já estava maquiando E aí ele já estava arrumando as luzes Tudo aqui Organizando o computador E eu quis dar uma olhada na ficha Ele não deixou Não, né gente Hoje tem muita surpresa Hoje tem muita coisa aqui Que o Rodrigo tem que falar Está mais do que na hora de falar E vocês incitem tanto nas redes sociais Que eu disse Ah, dessa vez eu vou levar E vou fazer ele abrir o jogo aqui com a gente O que? Que eu tenho nome sujo? Esse a gente pode deixar no final do programa Será que o Rodrigo tem nome sujo? Ele vai revelar para você O SPC Serasa dele no final deste vídeo Bom, a gente vai começar contando a história do Rodrigo Que muita gente já conhece Mas sempre está chegando gente nova Então roda aí o nosso VTzinho Mostrando a história do nosso Rede da Fama de hoje Com o Rodrigo Apresentador Nascido na Serra Catarinense No dia 19 de abril de 1989 Do signo de Ares Aos dois anos de idade Se mudou para Balneário Camboriú Aos 13 anos Iniciou sua carreira Com 19 anos de história nos palcos Ele já foi imitador da Rainha dos Baixinhos Se tornou apresentador Virou revista Livro Boneco E até filme Na última semana Completou seus 32 anos E agora Ele está aqui no Rede da Fama Rodrigo A gente vai começar o Rede da Fama Como a Eliana começa A gente vai seguir na risca do programa da Eliana Ai, adorei essa abertura Virou boneco Virou filme Virou Viu só, menina Inclusive, gente Nem eu que sou próximo do Rodrigo Tive acesso a esse filme ainda Eu estou assim, tipo Me mostra, linda Compra o ingresso Estou esperando Ó, vamos começar com a tua ficha técnica Igual ela faz lá no programa dela Nome completo Rodrigo Pereira Nome artístico Rodrigo, apresentador Naturalidade Santa Catarina Nascimento Nascimento Data de nascimento 19 de abril de 1989 Profissão Artista Eu sempre coloco artista Porque eu sou de tudo Tá certo Relacionar Ih, essa daqui é boa, hein Relacionamento Ai, meu Deus Solteiro Estou solteiro no momento Rodrigo Para finalizar tua bio aqui Da nossa rede social Uma frase Que me define? É, a gente já vai colocar aqui na tela Na sua biografia Cada um dá o que tem Sucinto Uma coisa rápida Uma coisa Rodrigo Né, gente? Bom, a gente vai começar o Rede da Fama Trazendo algumas fotos De alguns momentos específicos Da tua vida Sim Tá? Na tela aqui As fotos da infância Do Rodrigo Olha só Ai, que bonitinho Você viu, menino? Tem umas fotos lindas suas Que a gente tem Tá passando ali E ó Essa primeira aqui Ela tem quanto tempo? Ela é Você tá bem bebezinha ali, né? Essa é antiga Essa aí eu tinha nome limpo ainda Essa foi quando eu nasci Assim, alguns meses Um meizinho de vida Eu tinha Isso foi em 89 Caraca Tá, Rodrigo E são outras fotos aqui Você já tinha a cara que você tem hoje Pra mim Mentira Tá muito A do chapéu ali tá maravilhosa Ela aparenta demais A sua fisionomia de hoje Qual a legenda que você dá Pra essas fotos aqui? Primeiramente Você posta ou exclui elas Da sua rede social? Ah, eu posto Eu fui uma criança linda Eu fui uma criança muito feliz E eu posto sim Posta? Ali tenho eu com os meus dois irmãos também O Ana Paula, o Júnior E o que você coloca na legenda aqui Dessas fotos aqui da sua infância? Esse menino ainda vive em mim Olha Bom, continuando O Rodrigo já postou aquelas fotos Já vão ficar na rede social dele Mas aqui, ó Rodrigo Eu tenho uma pergunta pra te fazer Que as pessoas aqui Elas têm muita curiosidade Você se lembra da sua primeira vez? Do que você tá falando, gente? Ah, eu falei que eu não ia falar dessas coisas Eu não falo de sexo Olha, a gente sabe tanto da sua primeira vez Que a gente tem foto Mentira Da sua primeira vez A foto da preta e branca naquela época? Nós temos a foto da sua primeira vez Põe na tela Aí Ah O primeiro show do Rodrigo Ah, eu achei que você tava falando Do negócio da coisa Rodrigo, onde foi esse show? Você lembra? Eu lembro Isso aí foi na minha escola Eu tinha 13 anos nessa foto Eu tava na... Era um dia de recriação pras crianças Assim E eu como eu tinha reprovado de ano Eu era o maior da turma Então Eu já era o mais velho Assim e tal E eu não tinha brinquedo E esse dia era pra levar um brinquedo pra escola Eu não tinha brinquedo mais Eu já era pré-adolescente e tal O que eu tinha eram os meus CDs da Xuxa Porque eu sempre fui alucinado pela Xuxa E eu tinha os CDs da Xuxa E eu levei pra gente ouvir na hora do recria Minha professora teve a ideia de me colocar no palco Pra fazer o show Pra... Ou seja Pra dançar pras crianças Ele foi um sucesso Tanto que a escola quis no dia seguinte Por isso que eu considero esse meu primeiro Minha primeira aparição artística Então essa daqui Você posta ou deleta? Super posto Meu orgulho Minha história Então posta E a legenda dela, Rodrigo? Onde tudo começou, né? Aí Pode colocar na rede social do Rodrigo Bom, durante os quadros A gente tem notícias E você sabe que o teu nome Desde que você estourou Quando é que foi que você... O ano ali exatamente foi 12 ou 13? 2012 foi que todo mundo me descobriu, né? E a partir daí você virou notícia em vários sites E sou todo dia no Twitter E nem todas essas notícias agradaram o Rodrigo Ou eram verdadeiras E ele vai desmentir Ou afirmar pra vocês ela aqui Agora Coloca a primeira notícia na tela Olha aí Site O Estadão Toda essa liberdade Dada a falsarela Irritou outro sósia Da Rainha dos Baixinhos Rodrigo Xuxa O rapaz é um dos imitadores Mais conhecidos E ganha vida fazendo shows Com repertório da Xuxa Meneghel Sai daí, sua velha Já deu Gritava Rodrigo da plateia Ela tá toda caída Não deveria estar aí Na frente esbravejou Rodrigo Na capa aparece Sósia de Rodrigo Xuxa Tem dia de estrela No programa do Porchat E irrita rival Conta pra gente Olha Essa é o tipo de matéria Que se torcer sai sangue Né? Eu não Ela é tão mentirosa Ela é tão assim Tão desencontrada As informações Primeiro que eu não era mais sósia Da Xuxa nessa época Isso foi em 2015 Ou 16 Que eu fui na Na plateia do Porchat E eu já não era mais O Rodrigo Xuxa Eu era o Rodrigo Apresentador Eu já tinha meu canal E tal Essa moça A Luciele Ela Luciane, né? Ela não Não era sósia da Xuxa Também Ela era uma professora Super querida Inclusive eu conheço ela Tenho ela no Facebook E tudo Ela é uma professora E ela dava aula Pra pequenininhos E tal E por conta do corte de cabelo Todo mundo achava ela Parecida com a Xuxa E em momento algum Eu falei isso Pra ela É engraçado que isso foi em 2016 Já tinha celular Cadê o áudio? Eu falando Cadê o vídeo? Eu queria ver Já que eu fui tão assim Tão estúpido, né? Uma pessoa tão mal educada Coisa que eu não costumo ser Eu queria saber Onde é que tá esse áudio Falando isso Onde é que tá o vídeo Porque tem que ter, né? E enfim Depois quando saiu essa notícia Eu falei com a Lu Que é essa moça Ela disse Rodrigo, relaxa Eu sei que não E os meus amigos todos Que estavam perto de mim Que a gente foi num grupinho Na plateia do Porchat Sabem que eu não falei isso Então é uma matéria mentirosa Eu vi que tinha dois rapazes No canto da plateia Que eram desse jornal Olhando pra mim Com uma cara muito feia Muito esquisita Assim Eles já estavam Querendo fazer alguma coisa Assim Causar com alguma coisa E me escolheram Porque sabem que o meu nome Realmente é uma coisa que É uma notícia Vira notícia, né? Eles não iam poder falar deles Ali na plateia Claro que eles iam falar de mim Então assim É tudo mentira Não era sósia da Xuxa A moça também não era sósia da Xuxa E eu jamais xingaria Ela não faria uma coisa dessa Então essa nota é falsa Super falsa Posta ou deleta, Rodrigo? Ah, eu deleto Porque eu não compartilho mentira Aí já tá explicado De uma vez por todas Espero que não continuem Os burburinhos Que sempre tem No Twitter é uma coisa louca, né? Toda semana Todo dia Todo dia Tira uma notícia nova do Rodrigo E a gente tem mais outra notícia aqui Pra mostrar do Rodrigo Coloca aí na tela pra gente Site PB agora Rodrigo Xuxa se transformou Em um dos assuntos mais comentados E todos querem saber mais sobre ele Porém parece que o garoto de 21 anos Ainda não está preparado para a fama É impossível conversar com ele Que está voltando de viagem do Rio de Janeiro Onde foi encontrar com a Xuxa original Tudo indica que o celular do time Não tem crédito pra receber ligação A matéria é o seguinte Rodrigo Xuxa não está preparado pra fama Rodrigo E o crédito no celular, Rodrigo? Então Olha que engraçado Eu não tinha 21 Falou que eu tinha 21 anos 21 anos Eu tinha 23 já na época Eu já estava com 23 anos Em 2012 Isso foi uma coisa muito curiosa Porque assistiram uma matéria Minha De um programa que eu participei local Aqui No YouTube E ali tinha o meu telefone pra contato Que era o telefone de casa Aí pronto Aí descobriram o telefone de casa Começaram a ligar E a minha tia Sônia Que atendia Ela disse que o telefone Aquele dia Tocou mais de 100 vezes A imprensa do Brasil inteiro Da Argentina Querendo me entrevistar E eu no Rio de Janeiro E aí ela disse Eu vou passar o celular dele pra vocês Passou E aí o meu celular não parou mais Eu não conseguia Eu estava no aeroporto Tia Sônia É, eu tinha que fazer check-in Eu tinha que Tanta coisa pra se preocupar na hora Que eu desliguei o celular Depois eu falei com a minha tia Pelo celular do Theo Que estava comigo Por que você não atende o seu celular? Tá todo mundo ligando aqui de novo Não conseguem falar com você Eu digo Olha Sabe de uma coisa Porque eu não tinha noção Do que era fama Do que era estar exposto Foi no dia que aconteceu Então Eu disse pra ela Sabe de uma coisa? Fala que eu estou sem crédito Que eu não consigo atender Porque eu estou fora da minha área de cobertura O meu celular nunca foi de crédito Sempre foi de Assim de De conta De linha Da família toda E Só que foi uma mentirinha Que eu não sabia que ia tomar essa proporção Ali eu percebi Que eu não podia falar mais qualquer coisa Sabe essas mentirinhas besas Que a gente inventa Pra desculpar alguma coisa? Eu descobri ali Que eu não podia nem fazer mais isso E aí saiu essa nota Assim Ele não tem crédito pro celular Mas eu tinha sim Maravilhoso Porque eu nunca Meu celular nunca foi de crédito Eu simplesmente desliguei Porque eu não estava conseguindo atender Você não estava preparado para a fama Rodrigo É Não estava preparado Pra falar com tanta gente Naquele momento Olha Então essa daí também é mais uma notícia falsa É Não é falsa Porque eu falei isso Falou pra fugir Exato 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 E daí se aproveitar Pra noticiar Distorcendo Eu falei de fato Que eu estava sem crédito Pra escapar deles E eles usaram disso Pra mim Então essa daí Você posta ou deleta? Ah eu posto Porque eu acho engraçada Posta e bota um emoji de risadinha Eu lembro Eu lembro Eu lembro da minha mentirinha Foi engraçada Boa Bom Daqui a pouco A gente tem mais notícia do Rodrigo Pra poder comentar aqui Mas agora a gente vai voltar Lá pro início da sua carreira Meu Deus A gente tem mais umas fotinhos no álbum Do começo da carreira do Rodrigo Coloca aí na tela Olha lá Rodrigo Gente Tem algumas Valeme Nossa senhora Onde é que você achou essa foto gente? Vou te dizer só o nome de uma única pessoa Nayara Eu tinha que ser A gente estava numa amizade assim Eu e Nayara Que Tinha que ser A Nayara que tem essas fotos Eu não tenho É Isso daí foi A gente foi lá no fundo do baú Assim ó Isso aí foi no teatro Rick Essa primeira foto Linda Tem aquela última ali que eu estou vendo Com essas mangas bufantes Eu sou louco em roupa sim Você sabe né Eu venho aqui na tua casa Eu enlouqueço nas roupas do Rodrigo E conta um pouquinho pra gente assim Dessa época aqui Olha Isso daí eu fazia roupa de retalho Eu Tudo os retalhos que sobravam na loja da minha tia Eu Eu fazia As roupas Eu copiava roupa da Xuxa E aí era essa época gostosa Essas fotos Eu tinha Meu Deus Olha ali Eu tinha Nessas fotos 13, 14 anos Por aí 15 no máximo E faz tempo Isso daí Rick Não é nem foto de De digital Era de rolo de câmera Aquele rolo de revelar Ai eu não lembro Eu vim na época dos smartphones Ah querida Você Peguei o final Mas peguei Então Mas olha Realmente é uma saudade Essa primeira foto Pra mim é uma surpresa Porque eu não lembrava dessa foto Eu nem lembro Eu acho que isso foi no teatro E daí você posta ou deleta? Ai eu posto Isso vai virar meme com certeza Vai pra internet São fotos que eu nunca tinha divulgado E qual a legenda pra essas fotos aí da sua infância? O começo de um sonho É a infância e já a adolescência né Já tinham na última Você já tinha o que? Uns 13, 14? É ali Tinha uns 13, 14 anos já No começo da carreira ali O início de um sonho hein gente Vamos ver daqui a pouco se deu tudo certo Bom Continuando o nosso Rede da Fama Agora a gente vai fazer uma brincadeira Que ficou muito divertida na internet E que você é o rei dessa brincadeira Que brincadeira gente É querida A gente vai fazer a caixinha do Instagram Querida A caixinha Posso usar essa palavra aqui? Acho que posso A caixinha demoníaca do Instagram Porque olha Rodrigo Cada pergunta que te mandam naquela caixinha Que eu fico assim Gente como você... Mas você sabe que tem gente que diz que é eu que faço As perguntas Eu já vi milhões de... Eu já estive aqui com o Rodrigo acompanhando a caixinha Gente o Rodrigo tem mais o que fazer do que fazer pergunta E você vê as perguntas Eu vejo a maioria das vezes que eu tô aqui Inclusive dou uma olhada lá com o Rodrigo Tem pergunta repetida assim Que eu digo Cara O cabelo Quando que você vai escurecer? Quando é que você vai virar trans? Por que que não operou ainda? Por que que você gosta da Mara Maravilha? Nesse tipo Mas aqui a gente tem algumas aqui Um pouco diferenciadas Pra mostrar pro Rodrigo Ai vamos lá Bora pra primeira Qual foi a coisa mais perigosa que você já fez Rodrigo? Perigosa? Meu Deus Não sei Eu acho que passar o cartão de crédito é sempre um perigo né Dá recusada louca Não assim Fora de brincadeira Eu não sou uma pessoa que eu me arrisco muito não Eu... Eu... Por exemplo Eu vejo os fãs Até amigos nossos mesmo Assim de fãs de Joelma Que vai pros shows Dormem na rua Vão pro lugar que não conhece Pega um carona Esse tipo de coisa eu acho um perigo fazer Eu nunca fiz Eu só vou mesmo se eu tiver assim Um hotel pra ficar Se eu tiver segurança Então eu nunca fui A garantia de que vai dar tudo certo E que não vai acontecer Porque às vezes você vai pra um lugar que né Ainda mais uma figura como eu Que de longe aparece É complicado Você não sabe os riscos que você corre naquela cidade Naquele lugar Mas assim Quando eu era adolescente Eu fazia umas coisas assim Quando eu tinha 15, 16 anos Eu ia pros shows Pros rodeios Pras festas Então hoje eu não faria mais Assim Eu acho que isso pra mim Foi a coisa As coisas mais perigosas Porque eu saia à noite Aquela coisa toda né E hoje eu vejo que Até tá muito mais violento Do que naquela época Assim Em questão de preconceito De tudo né Então eu Algumas coisinhas perigosas Que eu fiz De ir pra lugares que eu não conhecia De aceitar carona de gente Que eu não conhecia Hoje eu não Parece que eu tava esperando Um pulo de bungee jump Não mas eu não faço Meu amor Não sabe porquê Eu tenho medo dessas coisas Porque eu não gosto dessas Coisas radicais Provocar o perigo Não Eu não faço isso Se eu pular de bungee jump Eu fico sem coluna Rodrigo é medroso Eu sou Um medroso Vamos pra próxima pergunta da caixinha Essa daqui é muito interessante De qual famoso você guarda Essa daqui Até eu quero saber Rodrigo nunca me contou Teve um que você me contou Eu acho que ele tá nos nossos 10 nomes Você vai ter que falar sobre ele hoje Ai senhor Jesus É Mas eu preciso saber Qual famoso você guarda Um grande segredo Tem algum de alguém Assim Se não quiser dar nome Você dá a notícia Sem dar o nome Ou dá o nome sem a notícia Ou faz os dois Que eu guardo um grande segredo Eu não sei se é um grande segredo Mas eu vi muita coisa Em bastidores Assim Ai conta pra gente Não Não dá Porque daí eu não tenho como provar Pra ser processado Mas alguma coisa De alguma emissora Assim Algo tipo Caindo Quebrado Não Não Eu tenho uma história Que eu não vou citar Isso Não vou citar o nome da apresentadora Mas eu participei de um programa Ai vou me fuder Busquei todos os programas Vamos fazer isso Com certeza Nada que acontece Na televisão É verdade Tinha uma plaquinha Embaixo da câmera Assim Dizendo pra ela Chora Ela olhou pra câmera E chorou Eu não duvido disso Contigo Porque a gente tem um amigo Que participou Em um programa televisivo Onde a pessoa recebe Pra poder participar Aí a pessoa dizia Na plaquinha Vai um pouquinho pra direita Ela ia Apresentador Nada é espontâneo Como a gente faz aqui Não Não existe Não existe isso na televisão É isso O que mais me chamou atenção Foi a pessoa com a plaquinha Ali pra apresentadora Dizendo chora E ela chorou Tá brincando E ela conseguiu Essa daí merece um Oscar Ela conseguiu E depois eu vou te contar quem é Agora eu já tô curioso Vamos terminar o programa Pra poder contar Ó, mais uma caixinha Depois a gente vai voltar lá Pro teu álbum Se tem uma pessoa Que tem foto nesse Brasil Gente É o Rodrigo Você pode ver tanto no Instagram dele Que tem bilhões de fotos E a gente tem foto da vida do Rodrigo Aí pra mostrar Mas tem mais uma caixinha O que jamais faria por sucesso? Vender a alma pro diabo Eu não faria Por que não? Por que não? Porque eu não me dou bem com ele Eu acho que eu não creio nele Eu sou de Deus Eu creio em Deus Eu leio a Bíblia E eu sei que tem muita gente Que faz esse tipo de coisa Que busca magia negra E eu posso rapidamente entrar nesse assunto Porque você ficou conhecido nacionalmente Por imitar uma pessoa que tem esta fã A Xuxa Agora eu quero que tu diga Já vamos aproveitar que a gente tá aqui Já vamos usar a primeira polêmica do nosso vídeo Que tá muito lightzinho Você acredita que a Xuxa tenha algo Isso que falam na mídia? Não Isso aí foi uma coisa inventada Sabe por quê? A Xuxa foi uma sucessão de acertos A vida dela A Xuxa não é uma pessoa que deu errado A Xuxa que levanta da cama A vida dela já deu certo Então as pessoas precisam justificar isso A Xuxa Ela tem como justificar os seus impostos Coisa que muita igreja não tem A Xuxa Se ela tiver 10 carros Ela tem como bancar E falar Paguei E provar como pagou E que não é nada ali Então isso causa uma certa inveja nas pessoas Meu problema passou em 36 mil países Eu tenho como pagar o que eu tenho Já muita gente não tem como justificar os seus bens O seu patrimônio A Xuxa tem Então isso é uma... Ah, isso só pode que ela vendeu alma pro diabo Então Eu... Claro que eu não acredito nisso A Xuxa é uma pessoa que... Ali não tem muito Deus, meu amor Então não tem na vida de mais ninguém Olha E a gente vai voltar pras notícias Porque o Rodrigo foi tabloide em tudo quanto é site, gente E essa daqui é muito boa também Coloca aí na tela A mãe acha que ele devia ter uma profissão Diz tia de Rodrigo Xuxa Sucesso na web A mãe não dá muita bola para as coisas que ele faz Ela tem vergonha Acha que ele deveria ter uma profissão como médico, advogado ou doutor Explica Sônia de Fátima Tia de Rodrigo e assessora em seus shows Entrevista por telefone Essa daí é do portal UOL Do site da UOL Gata Senhora foi parar na UOL Sim Com a indicação de que sua mãe Não queria que... A senhora não tinha profissão Queria que a senhora seguisse outra profissão Não, é que na verdade Toda mãe... Acho que a sua mãe também O que a mãe quer pro filho? Que viva sempre perto dela Que nunca vai embora Mãe é assim Estou lá até hoje Ela quer que o filho estude E que ele trabalhe E que volte todo dia pra casa Foi isso que minha tia falou Essa coisa Essa vida que eu escolhi levar De viajar pra cima e pra baixo De morar em São Paulo De... Que é uma vida incerta O artista hoje tem dinheiro A mãe ele não tem Exatamente Então isso... A minha mãe... Esses riscos a minha mãe não queria pra mim A minha mãe queria sim Que eu estudasse Que eu me formasse Que eu tivesse um bom trabalho E que eu... De onde tirar todo mês E que de repente Eu voltasse pra casa Todos os dias E que ela pudesse me ver Todos os dias Esse é o sonho de qualquer mãe A mãe que não tem esse sonho Não é mãe de verdade Né? Então... Só que esse negócio de vergonha Jamais... Primeiro que minha tia Não falaria isso Segundo Minha mãe não tem vergonha de mim Nunca teve Minha mãe sempre me apoiou Comprava os tecidos Pra fazer as minhas roupas E tal Mas... E outra Minha tia deu essa entrevista Sem saber que estava dando entrevista A pessoa começou a perguntar coisas pra ela Essa história eu sei Você me contou Algumas vezes já E ela... E ela foi falando coisas assim Entende? É... Mas nunca Aí depois disso O hater As pessoas que me odeiam Começaram a inventar histórias Ele foi expulso de casa Ele foi pra rua Que não sei o que Essa tia acolheu ele Nada disso é mentira A minha mãe Quando minha irmã se casou Foi morar mais pro interior A minha mãe quis morar perto dela E eu continuei Em Balneário Camboriú Onde eu podia fazer meu curso de teatro E tal E foi isso que aconteceu Eu não tenho problema nenhum Com a minha família Certo Então notícia falsa Em partes Posta ou deleta? Deleto Porque ali diz uma palavra Que minha mãe tinha vergonha de mim Isso é mentira Bom E a gente vai continuar Agora tem mais um quadro Rodrigo Esse daqui vai dar pano pra manga Porque você vai Eu trouxe 10 notícias De 10 famosos Diversos A maioria deles você gosta Vamos dizer assim Você sabe o que eu sei da sua vida A gente se conhece há bastante tempo Aí a gente tem 10 notícias ali A gente vai passar algumas agora E é Você tem que dar o like Se você gostou daquela notícia Se você apoia Você pode até compartilhar Ou você passa ela Que pra você tanto faz Ou pode deletá-la também Tá bom? Vamos começar A primeira notícia na tela Pode colocar aí pra gente Nente Conto Da revista Nente Conto Xuxa critica moralistas da internet E desabafa Quero voltar aos anos 80 A apresentadora comentou Em uma publicação Sobre a prisão Do funkeiro Pecatelas Bom, Rodrigo Eu vi essa notícia também Sobre a Xuxa Queria voltar para os anos 80 E eu já achei a cara Do Rodrigo querer voltar Porque o Rodrigo é desses É nostalgia pura Fala sobre essa postagem pra gente Primeiro, eu sigo o MC Eu acho ele muito engraçado Ele é muito divertido Eu acho que faltam mais pessoas No mundo como ele Essa pessoa que é desprendida De tudo E faz o que gosta E tal E essa notícia Eu até Depois eu disse Quero voltar com a Xuxa Para os anos 80 Depois disso eu falei Porque eu fiz umas fotos E um dia eu postei nos stories E eu disse Hoje eu estou uma coisa Meio Apache Eu ouvi isso Eu estava com umas franjinhas Na minha blusa aqui E aí teve uma pessoa Que veio e comentou Stories e disse Apaga isso Porque você fala Apache Apache é índio E isso é uma apropriação cultural Você não pode falar isso Tá, mas eu não estava de cocar Eu não estava dizendo Eu sou um índio Estou imitando um índio Eu disse Estou uma coisa meio Apache Porque pra quem não sabe O Apache Tem restaurante Apache Onde você vai Tem até os cocar Onde você pode pôr Tirar foto Não sei se hoje em dia pode Eu acho que não Eu tenho cinto Apache Eu tenho sandália Apache Que o Apache É meio que um comportamento de moda também E o outro O Apache Ele não é O índio brasileiro É um índio americano O que veio Como diz o próprio índio O que veio de homem branco Reclamar comigo Não veio um índio falar Nada Zero índio Vieram falar comigo Pelo contrário Vieram assim Netos Bisnetos Pessoas que são De origem indígena Rodrigo Não dá bola pra isso Não tem nada a ver E tal Enfim Eu não me sinto ofendido com isso Então assim Quando eu falei Eu gostaria de voltar Para os anos 80 Com a Xuxa Porque lá a gente podia Brincar de índio Porque tinha a música dela Brincar de índio Podia fazer uma pintura corporal E não ser acusado De mil coisas Como você foi também No cabelo cacheado Tudo Gente, vocês andam muito chatos As pessoas O mundo anda muito chato E aí Eu lembro Porque eu nasci no dia do índio Dia 19 de abril Quando eu era criança na escola A gente pintava na folha sulfite Aquela peninha A gente pintava Recortava Colava os dois lados E a gente ia pra casa Com a carinha pintada E tal Imitando o índio Era uma coisinha saudável A gente não fazia aquilo Por maldade A gente nem sonhava Que viria tal Da apropriação cultural E esse dia que eu falei Eu tô uma coisa Meio apache Eu fui tão massacrado Ali no meu Instagram Que eu falei essa frase Eu quero voltar com a Xuxa Para os anos 80 Porque ela falou isso Sobre o cara Que nos anos 80 Tudo podia e tal Podia fazer muita coisa Então assim Se Aproveito até Aqui nosso espaço Se algum índio Alguém de origem indígena Se sentiu ofendido No momento em que eu disse Eu estou uma coisa Meio apache Por conta das franjinhas Eu peço perdão Mas enquanto o homem branco Chato Ficar cagando regra Na minha cabeça Aí Gente E é a mesma coisa Que a gente fala sempre E que infelizmente Hoje o artista Porque a gente pode Se denominar artista Porque a gente faz Um conteúdo Que mexe com a arte Querendo ou não As pessoas aceitem Ou não A gente está começando A ficar limitado Rodrigo A notícia da Xuxa Então Quero voltar para os anos 80 Você posta Deleta Curte Eu curto E eu posto E eu compartilho Porque a Xuxa Ela está cada vez mais Desengessada E Eu acho assim A coragem que ela está tendo De falar tudo o que ela pensa E de De estar botando a cara dela A tapa mesmo De mandar os outros a merda Como ela está mandando Hoje eu gosto mais da Xuxa Do que eu gostava Na época que eu imitava ela Eu ia te falar isso agora Meu Deus Desde que ela estreou Ali na Record Ali que ela começou Com aquela cama Que ela falava de sexo Depois da meia noite Eu digo Essa Xuxa aqui Eu não conhecia Como eu amo essa Xuxa Achava que gostava Da bruxa queca menina Gosto mais de agora Bom Rodrigo postou a notícia Da Xuxa E agora a gente vai Para a nossa segunda nota Essa daqui É uma pessoa Que te cobra muito Gostar dela Você é obrigado A gostar dela Mas a notícia Tem tudo a ver com o Rodrigo Coloca aí na tela Anitta fala sobre plásticas Eu me aceito Mas gosto de mudar Para mim cirurgia É como trocar de cabelo Rodrigo Eu vejo Toda vida Que você bota aquela caixinha Maldita no Instagram Porque para mim é maldita Viu gente Todo mundo Rodrigo cadê a plástica Você já fez plástica Você vai fazer Aí um pouco te dá 19 anos de idade Outro pouco te dá 60 Aí tu fica toda perdida Rodrigo já rolou plástica Tem vontade Eu sou muito hipocondríaco Eu sempre acho Por exemplo A doença está vindo lá na esquina Eu já peguei ela aqui Então eu morro de medo De cirurgia Eu morro de medo De procedimento Eu tenho medo de dar errado Eu tenho medo de morrer No parto A louca Aquela coisa É Então por isso Que eu não encravito Eu morro de medo Dessas coisas Eu jamais Por capricho Jamais eu faria A não ser se um dia Por exemplo Eu fui espancado na rua Fiquei desfigurado Vou ter que fazer uma plástica Tudo bem Faço uma plástica Mas Por capricho Por ego Não faria Morro de medo E é o que eu sempre digo As pessoas vão ter que me aceitar Feio mesmo Do jeito que eu sou Não faria plástica Mas enfim Sobre o negócio Da Anitta Você falou Que me cobram gostar dela Isso É o que eu sempre digo E eu vou Deixa pra daqui a pouco Deixa pra daqui a pouco Mas aí Sobre esse lance Das pessoas Terem o costume Hoje em dia A Anitta Assim como Ludmilla Também Fez ali Polédia E várias A Joelma faz A Joelma faz Harmonização Sempre Você é A favor das pessoas Fazerem o que querem Com o seu corpo Lógico Ou Tem esse julgamento Não Eu não julgo Você pode Emplastificar Até Mas eu não faço Entende? Eu não faço Aceitem Aceitem E eu acho que Por exemplo Tem pessoas que eu vejo Na televisão Eu digo Ih Não gostei Do resultado dela Poxa Ela já podia parar De fazer Acho que já tá demais A cara já tá ficando quadrada Mas é Isso é da pessoa Se ela gosta Se ela tá se sentindo bem Com isso Eu não tenho nada a ver com isso Mas eu não faria Mas eu compartilho O negócio da Anitta Porque a Anitta É muito expressiva Ela é engraçada Ela fala o que ela pensa E é isso aí mesmo Olha Apostou Bom Vamos pra terceira E depois a gente vai voltar lá Nas suas fotos Que a gente tem mais fotos Do Rodrigo Pra mostrar aqui hoje Terceira notícia Pode colocar na tela Joelma vira heroína Em clipe de Coração Vencedor E fala Você pode ser O que você quiser E aí Rodrigo Você pode ser O que você quiser Hoje em dia Como a gente já falou Agora na primeira notícia Da Xuxa Eu acho que a gente não pode Ser o que a gente quiser Hoje em dia Porque as pessoas são chatas É A Xuxa dizia Tudo que tiver de ser Será Bom Você sabe Rico Quando a Joelma Me deu uma entrevista Lá no Em Guarulhos No Camarim Inclusive em vez Já viu Antes Antes do De a gente começar a gravar Ela falou do ocorrido Em Goiânia E ela disse Nunca deixe Ninguém dizer Que você não pode Falou pra mim Nunca deixe Ninguém dizer Pra você Que você não pode Que você não é capaz De fazer aquilo É Porque tudo É possível Na vida da gente Então ali Ela me deu aquela entrevista Que era um grande sonho Pra mim Depois de eu ter sido Barrado De entrevistá-la Em Goiânia Sabendo que eu já tinha Comunicado Quer dizer Não foi comunicado Pra assessora Mas eu comuniquei A central de fãs Então a incompetência Foi do menino Acho que era Vitor O nome dele Na época Ele disse pra mim Coloca o seu nome E não colocou Então foi um erro dele Não foi nem erro meu Nem da Só que a maneira Com que essa assessora Me tratou Eu achei muito Assim Eu fui muito hostilizado Por ela Enfim Mas é uma coisa Que já passou Eu só quero explicar Que isso que a Joelma Falou ali nessa matéria Você pode ser o que quiser Ela falou pra mim Off na entrevista Ela disse Nunca deixe ninguém dizer Que você não pode Fazer alguma coisa Que você pode Então ela é exatamente isso Ela não faz isso ali Pra virar notícia Ela fala isso Pras pessoas Realmente Vocês estavam esperando Eu colocar aqui Lá no finalzinho Vocês sabem que a gente tem A rede da fama A rede mesmo Lá com 10 nomes Vocês estavam esperando Joelma Vocês estavam esperando Outros nomes aí Xuxa né Que é óbvio Nada disso Daqui a pouco vocês vão ver Os 10 nomes Que eu coloquei lá Ah se eu adiciono Ou não adiciono É que se adiciona Ou não adiciona Mas vai finalizar Essa notícia da Joelma Você pode ser o que você quiser Ai que frase linda Deleta Compartilha Frase linda Eu compartilho Eu posto sim Na minha rede Foi pra rede do Rodrigo Bora continuar E a gente tem o que? Mais notícia da vida do Rodrigo Que o que mais tem na internet É notícia da vida do Rodrigo Gente eu tô me olhando lá na câmera Eu tô me achando belíssima Você tá parecendo o Paulo Gustavo Eu tô É homenagem né Minha mãe é uma peça Aqui ó Eu tô amando demais A roupa do Rodrigo Gente posso abrir um parênteses aqui Antes de você chamar a próxima Diga Eu lamento muito Eu senti tanto Eu Porque a gente Esse programa tá indo no ar Na segunda-feira Mas a gente tá gravando Um dia depois Da morte de Paulo Gustavo Então eu lamentei tanto E ele pra mim Era assim Um grande ídolo também Eu sempre disse Que os meus humoristas preferidos Eram Ronald Golias E Dercy Gonçalves Que passaram E A da atualidade Era Paulo Gustavo Todos os três agora Estão lá em cima E Ele era uma pessoa maravilhosa Inclusive o último Réveillon dele Ele passou Aqui em Balneário Camboriú Ele apareceu de surpresa No cinema Depois de uma sessão No final do filme Minha mãe é uma peça três Então assim Só boas lembranças De Paulo Gustavo E que pena Porque teve que ser assim E que ele vá Com Deus Encontra o caminho A gente sabe Você sabe As pessoas que me assistem O quanto eu Torcia O quanto eu falei O quanto eu orei O quanto eu pedi oração Pra ele Mas Foi a hora E rapidamente Aproveitando Já pra abrir Um parênteses Que a gente vai falar Sobre isso Nas notícias Daqui a pouco O mais difícil De saber Da perda Do Paulo Gustavo Assim como De outras 400 mil pessoas Que já morreram No nosso país É que já tem Vacina pra isso E o governo Não está ajudando Pra isso Então São mortes São assassinatos Não são mortes Por uma doença São assassinatos Porque a gente Já tem a vacina Pra poder tomar E estão barrando O nosso direito De tomar a vacina Então o governo Por favor Vamos liberar Essa vacina Que a vacina Ajuda a gente A vacina Salva vidas Hein gente Bom Site Gente de sucesso VIP Coloca a notícia Na tela Que essa é boa Rodrigo Essa é boa Coloca lá Qual é a mágica Por trás de cada episódio Do programa Rodrigo Show O Rodrigo respondeu Para ser bem sincero Eu não me assisto Se eu assistir o meu conteúdo Eu tiro do ar Vou achar mil defeitos Vou achar que poderia ser melhor Que a iluminação não estava boa E que a minha maquiagem Estava muito pesada Roupa horrível Entrevista VIP Aí do Rodrigo Deixa eu só colocar aqui Que colocaram na minha fissa Um pouco pequenininho Rodrigo apresentador Volta com nova temporada De Rodrigo Show E fala do filme Que conta sua história A ser lançado ainda esse ano Ô Rodrigo Será que rola? O que? 2021 Teu filme? Não sei Não sei Vamos orar, né? A gente depende Dessa a liberação da vacina Depois da vacina Com certeza Eu quero começar Aí eu começo a organizar Os eventos Não significa Tomei a vacina Amanhã Eu vou exibir o filme Não é isso? Aí eu começo Organizar os eventos Mas a notícia Inclusive eu gostei muito Do título que eles deram Pra matéria Ele faz sua própria TV Sim Ele faz sua própria TV É E realmente Eu não me assisto Eu não gosto De ver o meu conteúdo Eu assisto você Eu assisto tantas outras pessoas Que eu gosto De acompanhar e tal Mas o meu canal Mesmo eu não assisto Eu tenho um telespectador Que já é meu amigo A gente se fala No WhatsApp Eu não conheço ele pessoalmente Mas ele É o Vini Ele é de Florianópolis E ele sempre fala Rodrigo Você tem que se assistir É o máximo O teu canal Eu digo Não, muito obrigado Eu já edito Eu já apresento Se eu for assistir Aí eu tiro do ar Não, realmente não gosto Eu faço a mesma coisa Eu não gosto de me assistir Mas o filme Você teve que dar Aquela pincelada Como foi assistir Porque com certeza Você assistiu Como foi assistir o filme É Porque assim Eu tive que mexer Em algumas feridas E são feridas Que se cutucar Ainda Sai um sanguinho Né Eu Eu tive que passar Por momentos ruins Da minha história Nesse filme Porque eu não quis contar O que foi de bom Porque o que foi de bom Eu contei a vida toda Então Quando a luz se apaga E a cortina se fecha É O que é A proposta do filme É o que acontece Por trás aqui Desse cenário Da cortina do show Né Os nãos Que a gente leva Os preconceitos Que a gente enfrenta É Enfim É ser olhado Ser medido De cima a baixo E Enfim Ser humilhado O tempo todo Então Esse é o lado Do filme Esse é o lado Da minha história De 18 anos de trabalho Que eu retratei no filme Então acho que Assistir tudo isso E alguns momentos ruins Como a morte Da Hebe Que eu retratei No filme também Tudo isso Me deu assim Tipo Meu Deus Que forte Que eu fui Passar por tudo isso E nunca desistir Mesmo com essa Porrada de gente Dizendo Não Não vai dar certo Não vai conseguir Enfim Teve uma cena Do filme Que eu retratei De uma amiga Da minha mãe Que disse pra mim Isso não é pra você Eu acho melhor Você desistir Enfim Isso não é Isso não é coisa Pra qualquer um Além de tudo Me chamou de qualquer um Entende? Então Isso são coisas que É tipo como a Joelma Fala também Me fortalece Sabe? Me dá mais força Me parece que dá mais raiva De fazer ir lá E mostrar Pra continuar Rodrigo Então Essa notícia Você também Posta Deleta Ele faz Sua própria TV Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço minha própria TV Eu compartilho Porque Eu gostei tanto Desse título Que esse site Deu pra mim Porque Me remete muito Do quem Imagina Coitado de mim Quem sou eu Mas me remete muito A história do Silvio Santos Silvio Santos Ele fez a sua própria TV Porque as TVs Não deram oportunidade Pra ele Ele começou do zero Ele foi chamado De louco também Na época Ele foi mimetizado Também Na época Ele foi Assim Chamado de brega De ai Quem ele pensa Que ele é Tanto que Hoje O SBT É uma das maiores Potências do mundo E produz novelas maravilhosas Que eu falei Inclusive semana passada De uma grande produção Então É acreditar mesmo A única pessoa Que acreditou no Silvio Santos Foi ele mesmo E ele fez a sua própria TV E eu gostei muito Desse título Porque eu me vi Assim muito Naquela história Que o Silvio mesmo Conta naquela Única entrevista Que ele deu Que eu só fui Ser dono de TV Porque as TVs Não me deram oportunidade Então Ponto Compartilha Bom Compartilhou O Rodrigo compartilhou E ó Só fazendo um adendo aqui Que eu gostei tanto Desse título Ele faz a sua própria TV Que a gente ainda É muito criticado Na internet É No assunto Youtubers A gente não pode Eu O Rodrigo é assim Principalmente Ele se denomina Apresentador Que ele faz A TV dele No canal dele E é muito engraçado Que você veio Começando como Apresentador ali Em 2015 É Né E eu também Vim no mesmo ano Apresentando em 2015 E eu do mesmo jeito Não tenho essa paixão Que você tem pela TV Porque é nítido Eu tô a paixão Pela TV Mas Eu me denomino Como apresentador Também Porque eu não Youtuber A gente é Nós somos Não deixamos de ser Que a gente trabalha Na plataforma Mas as pessoas Têm que entender Que a gente pode Se denominar Como apresentador Porque a gente Vem pra frente da câmera A gente faz Toda uma composição Antes Não é só vir aqui Falar qualquer coisa Pra vocês Tem toda Uma produção Uma preparação Então a gente pode Se denominar Ser o que a gente Todo mundo Todo mundo que apresenta É apresentador É porque As pessoas tem que Estar na TV Pra ser apresentador Sim É preconceito É aquilo que a gente fala Porque as vezes As pessoas perguntam Por que você coloca Apresentador no seu nome Porque eu apresento Porque se eu fosse Trabalhar numa farmácia Eu botava farmacêutico Se eu fosse trabalhar No açougueiro Rodrigo açougueiro Mas como eu apresento Eu sou o Rodrigo Apresentador E isso As pessoas tiram A calça pela cabeça Vai ter que aceitar Gente, aceitem Vamos fazer Uma brincadeirinha Mais light agora A gente vai lá Para a modinha Do TikTok Esse ou aquele Vamos ver o que o Rodrigo Vai escolher Coloca aí na tela Esse ou aquele Do TikTok Praia ou piscina Praia ou piscina Rodrigo Piscina Mais um Cidade ou campo Cidade Próximo TV ou YouTube TV Continuou Silvio Santos ou Faustão Silvio Vai ficar ali pra sempre Lake ou cara limpa Cara limpa Adoro Viajar ou ficar em casa Ser famoso Ou ser feliz Meu amor Se eu for famoso Eu sou feliz Um milhão de fãs Ou um milhão de reais Se cada fã me der um real Meu amor Eu fico com eles Inteligência ou beleza Então meu amor Eu preciso Mais da beleza Por enquanto Cinema ou teatro Ai teatro Adoro Dar presente Ou receber presente Eu adoro dar Vamos lá É só isso? Acabou? Bom Rodrigo agora brincou com a gente Do Tiki Tok Tirou as dúvidas de vocês Adorei Porque as minhas ele tirou E agora Rodrigo A gente vai assistir Um vídeo Pra botar na tela Ah não Posso falar a verdade? Eu sei que você já falou pra mim Ih não pode falar O Rodrigo fala as pautas dele Tudo pra mim Eu digo Fiquei vontade de contar pra todo mundo Mas ó A gente vai colocar um vídeo Na tela pra vocês Que eu amo O De Paixão Que é o teu primeiro vídeo Ah não quero ver não O teu primeiro programa E eu quero Colocar na tela pra gente Olha que bonitinho O rotinho redondo De jovem Esse aí é o vídeo Do programa Meus Momentos Né Rodrigo? Primeiro programa Que eu fiz Esse aí Foi Meus Momentos Cara Olha Sem brincadeira Que blusa era essa Gente Cadê essa blusa Que eu quero ela Que bonita O Meus Momentos do Rodrigo É um dos quadros Que eu posso dizer pra vocês Que eu mais gosto de assistir É esse daí O começo do Rodrigo Show Te dava trabalho De fazer o começo Você fez os meus momentos A gente já vai falar Sobre esse primeiro vídeo aí Mas só já aproveitando aqui Dava trabalho demais O começo do Rodrigo Show Porque você fazia mil coisas Não Pra gravar Porque assim Eu tinha o meu ajudante Menino que me ajudava E o Andres Que teve aqui semana passada Tocando violão Ele editava Então pra mim Eu gravava 10 quadros Mas hoje Eu gravo um Porque a tia que faz tudo Mas esse programa aí Foi todo feito Com uma produtora A QI Dos meus amigos Que eu amo de paixão Até hoje O Herbert O meu diretor Que era o Gustavo Tá nos Estados Unidos Tá morando em Nova York Que eu amo de paixão Aquele menino E eu Era decente o programa Mas assim Pelo que eu tô vendo Ali era muito Xuxa Ainda né Minha expressão Eu posso falar a verdade Pra ti Será que eu tu não Imitava mais? Imitava ainda O que eu ia dizer Porque é totalmente Sim Aí era o Rodrigo Xuxa Isso foi em 2012 E isso aqui É aqui em Santa Catarina Ou em São Paulo Não foi aqui Foi aqui nesse estúdio Aqui Aqui? Mentira Sim Rodrigo Meu Deus Eu amava esse cenário Eu não cheguei a presenciar Eu conheci o Rodrigo Só em 2016 Pessoalmente Mas eu amava E daí Você posta ou não posta esse vídeo? Eu posso Eu só quero saber onde tá essa blusa Porque eu quero ela de volta Postou um vídeo do Rodrigo Do programa Meus momentos aí Pra vocês Bom E esse álbum do Rodrigo Não acaba nunca E agora tem mais O álbum da adolescência Coloca essas fotos aí Na tela pra gente Crê em Deus Olha essa primeira aí Tá muito De aniquim Uma coisa carão Isso aí foi ideia da Rose A Rose Era uma amiga Que ela jurava Que eu tinha que ser modelo Caramba Mas imagina Eu modelo Sempre fui uma bicha feia Ela Disse assim Você vai fazer um book Que você vai ser modelo Vou botar você numa agência E aí eu fiz esse daí Com o cabelo Parece que enfiar uma cenoura lá Com o cabelo foi todo Eu não sei Aí eu tinha 15 anos Nessa foto Eu era virgem ainda Então eu gostava muito Dessa época Mas olha Eu não sirvo pra modelo Gente Eu sou esquisito Não adianta Eu sei Comunicar Agora pra modelo Eu não presto não Agora essas outras duas Que estão aparecendo aí na tela Eu ouvi você comentar Um dia desse O pessoal comentando Ah Rodrigo Tem pretensão De cortar o cabelo de volta Você voltaria a ter o cabelo Dessa mesma foto Que tá na tela? Eu voltaria Porque eu sonhei Esses dias Que eu tava com o cabelo curto Eu acho que eu vou voltar um dia Meu Deus do céu O Rodrigo vai cortar o cabelo Eu vou cortar igual o cabelo dele Assim ó Vamos fazer um programa Botar a música da Last Família Rodrigo raspando a cabeça Deus me livre Credo Olha Deixa eu te falar Que o meu cabeleireiro Rafael Dalcorsi Ele é doido Pra passar tesoura No meu cabelo também É verdade É E eu falei pra ele Que se eu cortar Vai ser com ele Aí Rafael A gente quer as gravações Disso aí hein Pelo amor de Deus Liga pra gente Posta, deleta O que você faz Com essas fotos Ah eu posto Porque eu fui assim Um jovem muito sonhador Enfim Posto E qual a sua legenda? É Ai meu Deus Não sei Posso pensar Um título Um título Pra essa A legenda Pra essa Pra essa Adolescência Um garoto Subversivo Pronto Arrasou Bom Ó Vamos voltar pra caixinha Deixa eu só voltar ali Naquela foto Olha lá Eu já Naquela época Nessa foto Com a blusa colorida Eu tinha 16 anos Eu já usava A bandeira do arco-íris Olha lá Toda na blusa Mas eu posso dizer pra você É outra pessoa Dessas aqui Do colorido Pro cabelo curto Rodrigo O semblante do rosto O Rodrigo fala até hoje Pra mim Que não tem plástica Ali é só truque de maquiagem No nariz fininho E tudo mais Só que tem foto Rodrigo Que você tá Outra pessoa Mas Rick Você com foto Dos teus 15 e 14 anos Não é outra pessoa também? Não Eu sou a mesma Desde os 5 Ah querido Eu juro Não Eu não tenho plástica Se eu fizer um dia Que eu não pretendo fazer Mas vou contar Mas eu não Tá certo É porque assim ó Quando a gente tem 14 e 15 anos O nariz cresce primeiro Fica aqueles bração Aqui tem bastante né Aqueles bração comprido É isso que eu vou falar do seu nariz gata É É uma coisa que me incomoda Mas daí como a tia cresceu inteira Ficou de acordo com o nariz Bom e continuando nessa rede da fama do Rodrigo A gente vai voltar de novo Não tão fundo no baú Vamos pegar mais aqui em cima Tem um videozinho aí Rodrigo De uma última apresentação que você fez Trabalhando como o Rodrigo Xuxa Coloca na tela pra gente Ai meu último show Uhum Onde é esse show Rodrigo? Foi aqui em Balneário Na The Led Mentira que você se apresentou na The Led Sim foi meu último show na The Led Na época eu promou o Lair o Fernando De Vito Que agora tá na Europa Isso aqui é de que ano? 2015 Foi o último show 2016 já virei apresentador Eu acho que em 2016 eu fui na The Led Mas pra ver ele nesse Brasil Você acredita não tem E aí eu fiz esse último show Uhum E foi muito legal Eu tava Foi o último show com o Xuxa meu O último Último Ou ainda teve alguma outra casa? Não Não Foi o último Derradeiro show Foi esse aí E aí você posta Deleta Eu posto Só não pode postar com o áudio hein Qual a legenda? É... Final feliz Arrasou Rodrigo Tá aí completando a sua rede da fama Daqui a pouco a gente tem 10 nomes aí de peso pro Rodrigo dizer Se adiciona ou não a rede da fama dele Bora continuar A gente vai brincar agora de meme na real Rodrigo você sabe que a sua cara entrega tudo né A cara inclusive de agora de assustadíssimo já entrega É que eu não gosto de meme Eu vou te dar alguma... Ah tem o lance do meme de zato Bom e a gente vai colocar na tela A gente vai colocar na tela não A gente vai te dar 3 frases Eu fiz só 3 hoje pra gente não pegar muito pesado Porque eu digo que não é a fama do meme Então eu vou te dar a frase E você vai fazer a cara pra aquela frase Pode ser... Eu vou chegar mais perto da câmera Chega mais perto do pessoal lá ó Na frente da câmera Primeira frase Falou que você não é apresentador Mas não perde um programa seu Aê, hehehe Close gente Eu quero prints Deixa eu sair pro lado aqui pra pegar só o Rodrigo Aí ó Criticou tua raiz Mas a dele tá pior Print na tela A última Disse que ama meu canal Mas não é inscrito Boa Rodrigo tem umas caras e bocas Pra fazer foto Pra fazer... Eu amo... Você sabe que... Já até te contei na época né Que eu imitei o Rodrigo O Rodrigo resolveu fazer umas fotos que ele bota a mão na cara Inclusive era das caixas do ano passado Eu fui lá e comecei É, mas isso é coisa de Mara Maravilha, hein A Mara que tinha muita coisa de pôr a mão no rosto Eu copiei dela Gente, eu vou contar um segredo pra vocês O Rodrigo tenta... Cala a boca que ela assiste o programa O Rodrigo tenta me empurrar a Mara faz anos, não é mentira Assim, ó Como é que é o... A música do índio, eu adoro aquela Não pode mais Não pode mais cantar? Não, o índio não pode Ah, tá, eu posso Só que faltava eu não poder cantar do índio também Mas eu adoro aquela música Enfim Posso continuar com as notícias? Que a gente tem mais notícias dos famosos Vamos ver se o Rodrigo posta Põe na tela aí a próxima notícia Val Marchioli sobre Crise Compro três bolsas Chanel ao invés de seis Rodrigo, eu acho a Val tão a tua cara Porque o Rodrigo... Gente, quem vê ele na internet A maioria das pessoas que eu vejo te criticarem Fala que o Rodrigo não tem humildade Gente, o Rodrigo é uma das pessoas mais humildes que eu conheço No entanto, a gente vê isso tudo de brilho Isso tudo de cabelo A tiara da Michelle X Desculpa, com licença Obrigado Daí a gente tá Mas a Val Compro três bolsas da Chanel ao invés de seis Vamos falar sobre esse lance de... Eu queria falar... Eu trouxe a notícia pra falar sobre isso Esse lance de bolsa, né? Você tem um amor por bolsa Amo bolsa Inclusive a gente tem um comentário que a gente já falou de uns anos Você tem um desejo por uma aí que é... A Hermes A Hermes Mas essa sim eu vou ter que vender a alma pro diabo Porque eu não vou conseguir Essa custa o meu carro 75 mil ela custa É mais que o meu carro É o carro seguro E se for uma de croco De couro de crocodilo Os veganos, né? Que lutem Mas é a mais cara de todas A de couro de crocodilo Mais que 75? Vai pra 100 mil E caramba! Mas Rodrigo, vamos falar rapidinho Isso aí foi uma notícia da Val Da pandemia Agora ela tá cortando pela metade os gastos Como é que tá os gastos na pandemia, Rodrigo? O meu? Os teus Meu Deus, meu filho Olha, eu... A Val é Chanel Em vez de seis Seis Chanel, ela compra três Ela compra três Eu vou na padaria Em vez de seis pão Eu compro três Meu filho Tá difícil em casa também Não tá fácil pra ninguém Não tá fácil Agora, é desnecessário usar esse termo Chanel Eu compro três em vez de seis Sabendo que o nosso país luta com mais dificuldade Eu gosto muito da Val Eu conheço a Val pessoalmente E a Val, ela é tipo a Mara Maravilha Ela fala coisas pra causar impacto Sim Que vai causar Ou você ama ou você odeia Mas a Val não é isso aí, não Então, essa daí da Val Você compartilha Você deleta Você dá o like Ah, essa eu passo Porque é muito pejorativa É muito... Muito fresca Vai pro apelo do Chanel, né? Do falar que tem mais É... Não, não gostei disso Você compra três Ah, querida Bora pra próxima notícia aí Bota na tela pra gente Parece que só no Brasil Tá morrendo gente Diz Bolsonaro O país que teve 25% das mortes Por Covid no mundo Nos últimos sete dias Rodrigo A gente sabe Dos seus comentários políticos Que você expõe na internet Muitas das vezes Eu sou do mesmo lado Nós estamos do mesmo lado O lado da vida das pessoas Né? E as falas do presidente Cada vez que ele resolve Abrir a boca na televisão A gente tem vontade De colocar os bofs pra fora Qual a tua opinião sobre isso? Diminuindo o Brasil Perto dos outros países Que ele acha que aqui Não tá acontecendo nada Né? E a gente, no Brasil 25% da morte mundial É no nosso país Um quarto da morte mundial É aqui no Brasil É O que me choca O que me espanta mais Não é a fala do presidente É quem deu voz ao presidente Quem foram Quem deu voz ao presidente Quem votou nele Quem colocou ele lá Cada país tem o presidente Que merece Né? Então Eu tenho pessoas Conheço Familiares Pessoas próximas Da família Que são Extremamente bolsonaristas Lambem o chão Que ele passa Eu não vou tomar vacina Porque a vacina é do Dória Porque a vacina é da China Porque não sei o que Porque a vacina é do PT Vacina é do PT Pode um negócio desse? Eu não vi ainda Até agora Eu vou tomar vacina do PT Com companheiras e companheiras Vou falar assim Gente, olha Eu acho um absurdo Acho um absurdo Não só a fala do presidente Mas quem dá voz a ele Quem votou nele Porque se você vota Você é o resultado das cinco pessoas Que você Que te cercam E você também é o resultado Do presidente que você votou Porque se você apoia Uma pessoa que fala isso Você tá apoiando Não só esse absurdo Que ele disse Mas todos os absurdos Que ele disse Que eu prefiro um filho Bandido do que um filho gay Você não merece ser estuprada Tantas outras coisas Que ele fala É tão absurdo Eu tenho vergonha De ser brasileiro Eu morro de vergonha De ser brasileiro Porque o país Tá morrendo gente Que não para mais Demoramos um monte Pra comprar vacina Que já era pra ter comprado A vacina antes Inclusive eu vi gente Famosa, conhecida Que era contra a vacina Que apoiava o Bolsonaro Depois foi lá Na fila da vacina Depois eu te falo quem é Inclusive os que saíram do país Pra se vacinar lá fora Exatamente Então Absurdo Eu compartilho Eu vou compartilhar Sabe por quê? Pra gente ver O tamanho da ignorância Que existe no nosso país Porque o pior não é Ele É quem botou ele lá Ignorantes do nosso país Que ainda pensam nisso Em 2022 Coloquem a mão na consciência 400 mil pessoas moram E ganha, tá? E ganha Ganha Infelizmente Vai se reenergir É uma realidade que vai acontecer Vai se reenergir Se as pessoas não tomarem cuidado Com o que vai acontecer Então o Rodrigo postou E deu a opinião dele Sobre essa nota Posso e gostaria de De pôr um título Pode colocar Cada um dá o que tem Arrasou Próxima notícia na tela Que o Rodrigo comentar com a gente Silvio Santos faz planos Para retomar programa No SBT até maio Sem auditório Rodrigo Essa notícia é nova Eu tirei Eu fui atrás De quem o Rodrigo gosta De quem não gosta Pra gente fazer um programa maneiro O Silvio fez essa declaração Que ele pretende voltar agora Nesse mês de maio E sem auditório Você acha Que os programas televisivos Sem auditório Eles perdem a vida? Muito Totalmente O Silvio A cara do Silvio É o auditório A cara do Faustão É o auditório Eu acho que Não sei A gente quer ver o Silvio Ele está com 90 anos De repente ele está com pressa De voltar Porque a gente sabe Que 90 anos É uma idade Assim que a gente Quer fazer tudo Quer aproveitar e fazer tudo Eu acredito que seja Não tem 90 ainda Mas eu com 90 anos A cada dia que passar Eu quero fazer tudo Que me der na telha E o Silvio é muito isso Eu quero muito Que ele volte Porque ele já estava assinado Então ele pode voltar A trabalhar Mas que seria legal Pelo menos Sei lá Uma plateia virtual Como está sendo Nos programas Isso 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 Supre parte Para você Ou você Não Para mim Não Não É a mesma Para mim É xoxo É morto Mas Eu quero que ele volte Com plateia Sem plateia Eu quero ver o Silvio Então teremos o Silvio E o Rodrigo Apoio Aposto essa notícia Então Aposto E estou ansioso Aposto a notícia Do Rodrigo Vem Silvio Para a gente Maoi Para quem vai jogar Silvio Se voltar e não tiver Para quem jogar Aviãozinho Taca aqui para nós Faz Pix Esse ano podia fazer Pix Descobrir o tal do Pix Em vez de avião Taca Pix Mais uma notícia Na tela Para o Rodrigo Responder para a gente Para o Rodrigo Postar ou não Suzana Essa daqui Essa aqui é polêmica Eu amo a Suzana Suzana Vieira Fala sobre isolamento É como se eu não estivesse vivendo Você sabe que a Suzana É uma pessoa Que quer estar em todo lugar É movimentadíssima Apesar da idade Que ela já tem mais de 70 anos de idade E a Suzana gosta de estar aqui Ali atuando o tempo todo E daí uma pessoa que Que circula muito Assim como você Viaja para vários lugares Faz várias pautas Se vê dentro de uma pandemia Onde tem que ficar trancado Dentro de casa Onde tem que ficar afastado Das pessoas Inclusive de parentes Como que fica Esse lance do isolamento Também É Eu não gostei da frase dela Achei meio triste Como se eu não estivesse vivendo Muito pelo contrário Eu na pandemia Eu fui lavar banheiro Eu fui arrumar meu guarda-roupa Eu fiz um filme Eu não parei Eu produzi o tempo inteiro Porque vai muito Da nossa cabeça Vai muito da gente O que a gente está pensando O que a gente está sonhando Para o momento É claro que não é fácil Para ninguém É uma coisa Que Sei lá Todo mundo Teve um enfrentamento Nessa pandemia Inclusive cresceram muitos casos De pessoas com depressão Com ansiedade Com pânico Com vários síndromes Da cabeça Justamente por isso Por esse isolamento Não poder mais A gente perdeu o direito De ir e vir Meio que perdemos Mas a possibilidade A possibilidade É só a gente se apegar Com Deus E Ter fé Que isso vai passar E ocupar a cabeça Porque minha mãe disse Que cabeça vazia Oficina do diabo Todas dizem, querido E essa frase da Suzana Aposta Ah, eu vou Beleza Xoxa, né É, xoxa passo Porque é como se não estivesse vivendo Quanta gente está entubada Querendo viver É verdade E ela está lá no bem bom Vamos produzir, minha gente Está dentro de casa Vai produzir, vai fazer alguma coisa Vai lavar um banheiro, uma louça Foi infeliz a frase Porque tem muita gente querendo viver Exatamente E ela que está no bem bom É como se não estivesse vivendo Ah, não dá Bom, agora a gente vai voltar Para as notícias Porque o Rodrigo Como eu já falei mil vezes aqui Volto a repetir É pauta para todo site É pauta É pauta para toda obra É pauta para todo site O site Ego Ô, Rodrigo Até na Globo.com, menina Com licença, por favor Gente Esse daqui é do Encontro das Xuxas Coloca na tela pra gente Aí, ó O título Encontro de Xuxas Cover Encontra a verdadeira Rodrigo Xuxa Cover da apresentadora Xuxa Meneghel Esteve no Projac Na Zona Oeste do Rio de Janeiro Para conhecer a apresentadora Assim que soube Da presença do rapaz no local Xuxa fez questão de conhecê-lo Deixando o Rodrigo emocionado Cara Deve ser Eu posso dizer pela Joelma Deve ser um baque Enorme Tu trabalhar tantos anos Para a pessoa E a pessoa te receber E você ver ali O artista que te Fez ir para a fama, né E não só isso Você viu ali Ele falou Ele esteve no Projac Sim Rede Globo Então assim Foi um sonho realizado Com certeza A Xuxa muito generosa Muito querida Super preocupada Ela passou a mão assim Na minha cabeça Caraca, eu queria ter Esse cabelo todo Ela disse pra mim Todo mundo ama o cabelo Um PS aqui Todo mundo ama o cabelo É muito cabelo Que tu foi falar com a dona Joelma Joelma arrumou o cabelo Arrumou o meu cabelo Eu tenho uma raiva do Roger Pode continuar Mas aqui eu tô sentindo Tá de raiva no momento Pode ir E ela Muito assim Muito querida A Xuxa As pessoas tentam fazer Ah, porque a Xuxa não te deu bola Porque a Xuxa não te dá a mínima Porque a Xuxa te proibiu De falar Tem várias fake news Várias mentiras a respeito De eu e Xuxa Que não existe Eu não tenho uma relação estreita Íntima com ela Mas, por exemplo A Michelle X Falou que um dia Ela tava na casa da Xuxa A Xuxa falou de mim Pra ela Sabe? Então Eu já estive com Paquita Por exemplo Que eu encontrei No aeroporto e tal Ah, eu tava A gente tava no encontro Com a Xuxa As Paquitas E a Paquita disse pra mim A Xuxa falou de você Das pessoas que imitam e tal Então, assim Eu senti No dia que eu tive com ela Que ela tinha assim Um olhar muito carinhoso Pro meu trabalho Me atendeu super Imagina você ter Cinco minutos da Xuxa Meu amor Não é pra qualquer um, né? Então Nossa Foi um grande sonho realizado Eu fiquei tão nervoso esse dia Quase tive uma caganeira Eu fui A boca secou Quase guspi isopor A saliva virava isopor Naquele dia De tão nervoso que eu fiquei Mas foi assim A coisa mais linda da vida Um adendo pra essa notícia Como o Rodrigo acabou de falar Quando a gente ouve De fora A gente acha que a pessoa Tá se achando Porque ela teve um encontro Com o artista Porque ela teve aquele momento Só que as pessoas Não veem O trabalho que a gente teve Por trás daquilo Antes de conseguir chegar ali Né? O exemplo que eu te dou A mesma coisa Que hoje Michele Te deu um presente A Michele te segue Uma pessoa que trabalha Tiago Abravanel Tiago Abravanel Outros artistas Que o Rodrigo já fez As pessoas que me seguem No Instagram Que eu vejo tudo nesse canal Tem que fazer parte 2 agora Depois de 7 anos Lutando no Youtube Eu consegui com que a Joela Me seguisse Então as pessoas Tem que ver a nossa trajetória Não só quando tá lá E daí falar Nossa Esse daqui tem direitos Que os outros não têm Mas tem aquele ditado As pessoas só vê O tombo que Como é que é? Só vê a cachaça que você toma Mas não vê os tombos que você leva Exatamente É mais ou menos isso A pedra no caminho Que a gente digita Então E essa notícia Não saiu só No No Ego Saiu no site da revista Caras Também Então Pra mim foi um grande sonho realizado Foi tudo junto Assim né Aquela coisa de ir na Globo De conhecer a Xuxa E de sair E isso virar notícia Quantos fãs encontram com a Xuxa Por aí Tira foto com ela E não vira notícia E eu virei notícia E vocês Vocês fazem As pessoas Você que não gosta O hater que não gosta E que assiste Vocês fazem A pessoa ter mais fama Tomem cuidado Com o que vocês fazem Que vocês estão propagando É a fama da pessoa Inclusive Continuem né A gente vai voltar lá Pro teu álbum Meu Deus Meu Deus E agora é umas fotos bonitinhas Os meus romances Olha Rodrigo Esse moço moreno Que tá do seu lado Brincadeira Bota aí na tela O álbum de família Do Rodrigo Olha só Tem o Rodrigo Com a mamãe dele E a foto Eu achei maravilhosa Eu amei a sua foto A mãe não gosta Essa foto Mas eu amo Eu vi algumas fotos Nesse local Que você já postou Inclusive sozinho Esse aí é o jardim Da casa da minha mãe Mentira Sim A mãe tem uma baita casa E ela mora Tem as pinhas As árvores que caem Essas pinhas No quintal É lindo E ali junto A gente tem um amor Do Rodrigo Não, mas deixa eu falar De minha mãe primeiro Porque a minha mãe A minha mãe é uma das pessoas Mais incríveis Que eu já vi na vida Mais fortes As pessoas me perguntam De onde vem essa força De onde vem essa lucidez Essa coisa toda Vem da minha mãe Porque minha mãe Ela sofreu um acidente Com a primeira família dela O marido E os dois primeiros filhos A família inteira morreu no acidente E minha mãe sobreviveu Entende? Os dois filhos pequenos E minha mãe é de uma força A minha mãe nunca fez terapia A minha mãe nunca foi pra um psicólogo A minha mãe nunca tomou Um remédio controlado Ela enfrentou a vida na raça Entende? Então eu tenho muita admiração Ela não poderia ter sido outra A minha mãe Caraca A gente tem coisas Que a gente descobre Só na gravação do programa O Rodrigo não me preparou Pra essa notícia Mas aí ó Ali do lado já tem Quem que é essa criança Na foto? Eu acho que é do mesmo ensaio Tem uma criancinha na foto também Ali aparecendo na tela Ai meu sobrinho O Murilo Só que ele já tá grande Quantos anos? Acho que ele já tá com 5 4 ou 5 Eu não sei direito a idade do meu sobrinho Então essas fotos aqui não tem muito tempo Ela não trabalha na TV Ela não trabalha no YouTube Quem trabalha é o Rodrigo Nayara Ai a Nayarinha Isso aí é uma paixão na minha vida A gente é amigo da vida Assim da vida inteira É uma pessoa que Ela olha pra mim Ela sabe que eu preciso As vezes ela olha pra minha cara É um café É um café que eu quero tomar As vezes ela tá olhando pra minha cara Ela sabe que é um remédio Que eu quero pra dor de cabeça Então é uma coisa A gente se comunica assim ó De olho É a pessoa que mais me entende Ela faz todas as minhas fotos Todas as minhas sessões de fotos É ela que faz E eu digo pra ela Nayara vai lá Pega aquela roupa pra mim Que eu vou usar Aquela roupa assim Ela sabe Tudo Então é É uma pessoa que Que tá comigo assim 24 horas E me acompanha em tudo E faz tudo por mim Eu faço tudo por ela também A gente viaja junto A gente A gente ouve música A gente gosta das mesmas músicas A gente assiste aos mesmos filmes Essa é a Nayar Nayarinha Inclusive beijo pra Nayar Se ela assistir Com certeza vai assistir a gente Um beijo pra você Gosto muito da Nayara Sempre que tô aqui Sempre com o astral lá em cima Um amor de pessoa comigo Sempre Fã de Joelma Fã de Joelma Que daí já deixa a gente mais perto ainda E ainda tem mais gente aqui pra mostrar Olha ali O Rodrigo com a irmã dele Essa é a sua irmã Minha irmã Minha irmã Oi A minha irmã Ela é 6 anos mais velha que eu Ela é enfermeira Trabalha no hospital Ela inclusive é linha de frente Pegou Covid Ela não trabalha Socorrendo o Covid Ela trabalha numa UTI neonatal Mas se tratando de hospital Aquela né Que tá na chuva É pra se molhar Mas tá super bem Não precisou ser internada Nem nada Em casa E essa semana a gente Se falou e mandamos muitos áudios Um pro outro Que a gente tinha ficado meio chateado Um tempo Por conta das nossas adversidades Como é que se fala? Adversidades Isso Políticas Assim As nossas opiniões políticas É Dá uma brudinha Na família normal né Toda família tem disso Próxima foto na tela pra gente É o Rodrigo Junto com uma pessoa Que eu também já conheci Que eu conheço Que eu adoro Que é a tia Sônia Que teve no canal né Recentemente Teve Minha tia Sônia Todos meus amigos gostam dela Todos Se tornam mais amigo dela Do que meus amigos Essa daí é assim Meu chão sabe É meu chão Sem ela eu não piso Então A pessoa que luta por mim Que Que vence junto comigo E tá sempre do meu lado também Tia Sônia Pra encerrar o álbum De famílias E ver se o Rodrigo vai postar Eu quero saber Da legenda desse álbum hein Falta essa foto aqui É o Rodrigo Com a sobrinha dele A Emily Que agora Essa foto é antiga Nós tava no carro Mas Ela já tá com 15 anos Fez 15 anos agora Toda linda Fez uma sessão de fotos maravilhosa Tá namorando Essa menina Assim Eu cuidei Quando ela nasceu Eu Troquei fralda Ela era muito apegada em mim Até Seus 3, 4 anos de idade Depois ela começa a entender Quem que é o tio E sai correndo de perto Mais ou menos Porque o tio saiu correndo De perto dela né O tio teve que viajar Teve que voar Mas O amor Permanece E esse álbum então Da família inteira aí Junto Rodrigo Como é que fica Like, deslike Posta Não Eu tô super like Eu posto E Da legenda Ai meu Deus Olha ali Quem tá ali Nayara Todo mundo A base de tudo A base de tudo Rodrigo postou Na sua rede social O álbum da família E a gente tem mais um Último álbum Pra finalizar Os álbuns Tá Parar com essas fotos né Que a gente já vai com as notícias Daqui a pouco Rodrigo Esse daqui é um álbum Mais especial Lógico O da família também é Mas esse aqui São de conquistas Que a gente tem De sonhos Que a gente tem De conhecer Pessoas E tirar foto É o seu álbum Com seus artistas Álbum de fã Ai meu Deus Que coisa linda Coloca aí na rua Aqui é bastante gente Eu acho que a gente vai ter que falar De um modo geral Falar um nome ou outro Porque tem gente pra caramba Que saudade Hebe Com certeza Minha grande inspiração Xuxa Que eu tenho profunda gratidão Profundo Amor Enfim Mara A Mara Também Nossa A Mara é uma pessoa Que abriu As portas da casa dela Pra mim Pra eu entrevistar E Ela é uma maravilha Realmente Amo 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 de paixão E Joelma Joelma é Paixão antiga Muito Amo Joelma Que prazer Poder ter Estado com ela Todas essas vezes Que tá aparecendo E tantas vezes Já no canal Nossa São realizações Qual Você posta Com certeza Super E qual a legenda Que você dá Pra essas fotos Ah Acho que não podia ser outra Um quadro Que já foi quadro Do programa Divas que inspiram Arrasou Inclusive Todo mundo insiste Pra voltar Rodrigo Adando a dica Aqui Pega pra você Esse quadro Faz lá no seu canal Eu tô querendo Dar esse quadro É trabalhoso Eu vi Os bastidores Quando você postou Do Divas Eu disse Meu Deus Que cansativo Bom Rodrigo A gente vai pra tua Última nota Também A gente encerrou Os álbuns do Rodrigo Tá bom Postado aí pra vocês E agora a gente vai Pra tua última nota Que é do R7.com Da Record Olha só Rodrigo Xuxa Cancela a festa Após morte de Hebe Camargo Não tive estrutura psicológica Pra fazer uma festa A morte da Hebe Tirou o meu chão Por três dias Eu só chorei E aí É verdade Eu tava fazendo a mala Essa cena tá no filme Eu tava fazendo a mala Porque eu ia viajar E ia fazer uma festa Do... De... Eu tinha acabado de voltar A ser loiro Porque eu tinha pintado Cabelo de escuro E eu tava indo viajar Então eu queria fazer festa E tal E aí eu passou na TV A notícia Quatro meses depois Que eu encontrei com ela E é uma coisa assim Que não dá pra mensurar A dor que eu senti Ou... A tristeza profunda Que eu senti Eu realmente Fiquei três dias Trancado no quarto Sem saber o que fazer Eu chorava Eu... Enfim Foi uma perda Muito grande Pra mim Como fã Sabe? Só quem é fã E sabe o que é isso Eu vi muitos fãs Do Michael Jackson Chorando Na época E quando a Hebe Foi embora Eu entendi A dor daquelas pessoas Né? Muitas... Às vezes A Hebe sabia que eu existia Porque eu estive com ela Mas muitos falam Nossa, você tá chorando Por quê? Nem sabia que você existia Exatamente E tal Mas só a gente entende O amor de... Né? Assim... E eu... Te fazendo já uma pergunta Aqui sobre esse assunto Web Pra gente entender Você fala que você tem Vários ídolos, né? Você tem... Você gosta muito de Silvio Mara Joelma Dercy Mas realmente A tua inspiração É a Hebe? Com certeza Com certeza A minha inspiração É a TV dos anos 90 Assim É a Hebe É o Gugu É o Silvio Né? Toda essa galera Mistura tudo numa panela E faz o Rodrigo apresentador Então essa nota é verdadeira Super verdadeira Eles me ligaram E eu dei essa entrevista Chorando aos prantos E essa festa Agora a bicha curiosa Você quer saber da história Que festa? Era uma festa de... Assim... De lançamento do programa Meus Momentos Ah! Que eu ia fazer E daí... Meu Deus Foi logo... Caramba, gente E eu tinha acabado de descolorir O cabelo de novo Então eu ia parecer loiro Na mídia Pra aquela disputa lá Que a gente não trouxe essa nota Era pra ter traduzido essa nota Essa nota não tem Fica quieta Que isso foi segredo de estado na época Ah, tá A Rodrigo ficou morena Porque ela quis Bom, vamos continuar Porque eu quis Porque ela quis, gente Ó Tá aí pra gente então Posta ou não posta Essa nota da Hebe Do R7 Apesar de ser uma coisa Uma tristeza na minha vida Mas eu posto É verdadeira E foi pra rede da fama do Rodrigo Postada aí pra vocês Bom, agora a gente vai Pras últimas notícias Que estão na internet Dos famosos E vamos ver se você concorda Com a opinião deles Não Se posta Se apaga Essa daqui é uma Que o Rodrigo Ama demais De paixão Tá aí na tela pra vocês Mara Maravilha Noivo gay Mara Maravilha Rebate E daí Se fosse Depois a preconceituosa Sou eu Essa notícia Saiu recentemente Da Mara Que saíram as fotos E vídeos Com o atual noivo dela O Biel Que é uma Uma delícia De pessoa Falando das poses E dos vídeos Acusando ele De ser gay E ela rebatendo O que você acha Dessa nota? Eu acho muito A cara da Mara Isso Porque a Mara Ela é muito perseguida Com essa coisa De homofobia Uma vez eu tava sentado Do lado dela Na casa dela E eu tava sentado Do lado dela Assim Ela foi pegar o celular Ela esbarrou E ela deu tudo Com a mão na minha cara Ai homofóbica Eu brinquei com ela Agora sim Você é homofóbica Me bateu Vou denunciar Porque a gente brinca Com isso Porque ela tá longe Se a Mara Um dos melhores amigos dela É uma mulher trans Assim que cresceu Com ela Ela é rodeada De gays Enfim Eu não sei Da onde É porque ela teve Uma opinião Meio contrária Uma época Enfim Mas sobre o Gabriel Eu acho isso engraçado Porque eu não sei Se é gay Se não é Porque apesar de ser amigo dele Ter uma certa intimidade com ele Mas ele nunca deu pinta Pelo menos perto de mim É sempre muito carinhoso Com a Mara Enfim Não é aquela coisa Pintosa No radar Daquela ligada Exatamente Que tem gente Que tem gente Que a gente olha De longe Mas o Biel Não E como diz a Mara Se for com o problema E se fosse meu amor Pau que dá em Chico Dá em Francisco também Bora continuar Últimas duas notas Essa daí é sobre A televisão No domingão Do Faustão Fausto Silva Revela como perdeu 24 quilos Tratamento doido Isso aí É uma das coisas Não é nem de televisão É sobre peso É uma das coisas Que mais te falam Na internet também Falando Ai Rodrigo Tá magra nessa roupa Ai Rodrigo Apareceu gorda Quando que vai operar Mesma coisa que volta Lá no outro Eu quero que você Fale sobre isso E sobre esses tratamentos Doidos que as pessoas Fazem hoje em dia É Eu fiz a minha dieta Em detalhes Sim Eu perdi 12 quilos Naquela época Aí agora com a pandemia Só em casa Porque eu tava morando Em São Paulo Só em casa Comendo Comidinha boa Da tia Aí vou pra casa da mãe Comer uma comidinha boa Da mãe Eu engordei de novo Um pouquinho Mas quem não engordou Nessa pandemia Todo mundo engordou Nessa pandemia Mas o taxado Sempre sou eu O perseguido Sempre sou eu Eu sofro muito Ataque de gordofobia Mas enfim Agora sobre essas Dietas mirabolantes Tratamento assim Vai muito do De cada pessoa A Beyoncé Tem uma dieta Muito louca De papinha de neném Aquela coisa Enfim Eu não sei Que foi o que o Fausto fez Mas que ele emagreceu Muito Ele emagreceu E ele fez também A bariátrica A redução de estômago E tal Enfim Já me sugeriram Eu fazer a bariátrica Gente Como as pessoas São desnecessárias Porque o Rodrigo A gente vendo Pessoalmente Não é nada Do que vocês falam Assim Não, mas a câmera Engorda A câmera Dá uma engordada Assim Mas isso não me incomoda Porque eu Eu me peso Eu tô sempre na balança Faço os meus exames E você tá comendo Na sua casa Tô comendo na minha casa Eu faço meu miojo Com ovo Não devo nada a ninguém É isso Então Essa daí do Faustão Posta Deleta Do tratamento doido Eu posto Porque eu gosto do Faustão Eu adoro o Faustão E tem a saída dele Agora da televisão Não, ele vai pra Band Aí ele vai pra Band De novo Depois de 37.600 anos Mas enfim Eu adoro Eu adoro o Faustão O louco, bicho Agora, Rodrigo Agora Agora o pau vai torar Como diz a Jojo Todinha Que eu adoro a Jojo O pau vai torar Porque eu tenho 10 nomes Aqui no telão Pra você Pode colocar 10 números Meu Deus E Rodrigo Agora chegou a hora O último quadro Do nosso programa E você vai Adicionar Ou deletar E falar o porquê Que você adiciona Ou deleta Essa pessoa Da sua rede social Painel na tela Pode Falar o seu primeiro número Meu Deus Bora, bora, bora Onde é a saída, louca? Ah, vamos Assim Pela ordem, né? Vamos pelo 1 Ele vai pelo 1 Ele é corajoso, hein, gente? Ó Essa pessoa Era Uma apresentadora Do SBT Não tá mais na grade Polêmica Mas uma das mais queridas Pelo Silvio Santos Agora eu quero saber A opinião do Rodrigo Show Sobre Lívia Andrade Ah Pois é A Lívia Tem aquela coisa, né? Que pegou no pé da Mara A Mara pegou no pé dela E as duas não se davam muito bem Todo mundo sabe que eu amo a Mara Mas uma vez eu fui no Na Unido de Casa Verde Que é a escola de samba Porque ali naquele bairro Fica o meu cabeleireiro Então ele me convidou Pra ir nos ensaios E eu vi a Lívia lá É um amor de gente É uma pessoa assim Ela senta ali Conversa Ela é muito É como ela mensal Ela é maloqueira Ela não tá nem aí Ela não faz pose Ela é franca Verdadeira E eu gosto de gente assim Foi isso que me fez gostar De outra Que eu não sei se tá aí Pode ser que a gente fale dela Mas Eu adiciono a Lívia Eu não tenho nada contra ela Embora Assim Às vezes eu discordo Um pouquinho das coisas Assim que aconteceram Com a Mara Mas eu também não posso Estar tomando a dor da Mara Eu não nasci grudado com a Mara Mas eu gosto da Lívia Andrade Eu adiciono ela sim Adicionou Lívia Andrade Painel na tela A gente vai pro nosso Segundo nome Número Rodrigo Dois Ele vai na Não acredito que ele vai na Eu adoro Eu sou muito organizado Número dois Agora o pau vai tourar Isso Já é agora Ele é cantor Explodiu Na mesma época Que você Explodiu Não Explodiu antes de você Explodiu antes de você 2010 Só que você já teve Alguns encontros com ele Pelo que parece Nos bastidores E a gente quer saber Se você adiciona Ou não adiciona O meteoro da paixão Luan Santana Ah meu Deus O Luan O Luan é uma figura Olha Eu adiciono o Luan Sabe por quê? Porque ele tá bonito Hoje em dia Eu não achava Luan bonito não Mas olha Uma vez eu tive assim Um esparro né Com ele Eu vi uma atitude Que eu não achei legal Num hotel Porque uma época Eu viajava muito Fazia muito show de rádio Aquela coisa Eu vi o Luan Santana Bem na época Que ele começou Inclusive no café da manhã Desse hotel Ele me deu um CD Que eu tenho até hoje Tá por aí Ele me deu o CD Do cometa né Do meteoro Do meteoro Essa coisa Ele me deu o CD Do meteoro E tal E aí tinha umas meninas Que vieram de não sei onde De uma cidade longe Viajaram 10 horas Pra estar ali Ficaram na frente do hotel Aí choveu Aí fez frio E as meninas lá Firme e forte Aí eu resolvi sair lá fora Porque eu tava hospedado No mesmo hotel Saí lá fora Eu disse O que vocês tão fazendo aqui Menino Vocês vieram ficar de quem? Porque tava lá O Barley Maicon Tava o Gui Thiago Um monte de gente naquele hotel Ai a gente quer ver O Luan Santana E como eu não sabia Quem era o Luan Santana ainda Eu digo Mas quem é o Luan Santana? É um menino Elas me mostraram Camiseta, foto Assim Eu digo Ah tá Aí eu marquei a cara dele Na noite Quando ele chega do show As meninas lá fora A van Entra pela garagem O Luan se esconde Atrás de uma coluna Ali do hall O assessor sai lá fora Do Luan E disse Meninas O Luan não tá aqui O Luan tá no Ibs Lá do centro Eu digo Como é que é? Ela disse Não, comigo não Porque na hora de você lotar um show Você quer que a fã vá Na hora de lançar DVD, CD Quer que a fã compre Na hora de ganhar um multishow Quer que a fã ligue e vote Ou vote ali pela internet Por que que na hora de dar uma atenção Um abraço, um carinho Ele não tá aqui Não Comigo não, meu amor Aí eu saí lá fora Eu digo Meninas Mentira Ele tá mentindo pra você O Luan Santana Que eu nem sabia quem era O Luan tá aqui ó Escondido atrás dessa coluna aqui ó Ele não quer falar com vocês E o Luan ficou vermelho Azul, roxo De toda cor E aí Eu E aí foi Esse assessor Na verdade meu problema Não foi com o Luan Foi com o assessor Porque o assessor Queria me barrar no hotel Digo Querida Querida Estou hospedada aqui Aí eu Estou hospedada aqui Me tira daqui Se você for homem Eu fiz um escândalo Naquele dia E o Luan Não Mesmo assim Não atendeu as meninas E eu Meio que passei por mentiroso Assim né Sim Depois encontrei o Luan mais uma vez Na rede TV E aí a gente não se falou Porque ele passou assim Pelo corredor Eu também passei Eu digo Ah não vou falar Porque ele é metido Não tira foto com as fãs Mas assim Eu gosto dele Eu acho ele Menino bonito Talentoso Depois disso Ele passou a dar mais atenção Para as fãs Ele tem um carinho enorme Com as fãs Então tá perdoado E eu adiciono o Luan Adicionado o Luan Santana Na rede da fama do Rodrigo Bom a gente tem mais oito nomes E olha Tem alguns pesadinhos aqui Pesado só pode ser a Faustão Mas a maioria deles Já quero te dizer Inclusive já começou assim Com pessoas que trabalham na mídia No mesmo rumo que você Como apresentadores Grande parte Tá bom Tem alguns que não são aqui Que a gente precisa resolver uns atritos Qual o próximo número Rodrigo? O três Vai no três Ele vai na ordem dele mesmo Aí ó Na tela pra vocês Ah eu amo Eu amo Ele é apresentador Ele está no ar no SBT E é um dos grandes nomes Da televisão brasileira na atualidade Só que eu sinto falta De quem apresentava antes Celso Portioli Hum O Celso foi meu primeiro crush Da infância Eu tinha uns Não continua sendo? Não Porque agora tá velho A louca Não tô brincando Eu tinha uns seis, sete anos Eu achava o Celso Portioli lindo Eu assistia o passo ou repassa com ele Eu achava ele tão lindo e tal Eu gosto do Celso Eu não gosto daquele programa Que ele faz dentro da van Ai como eu tô cansado daquilo Não gosto da van Não gosto do velho da van Comprar ou ganhar Ai meu Deus me livre Quando começa aquele quadro Eu mudo Eu não suporto aquilo Você dá tudo Aí a pessoa erra a pergunta Se você toma de volta Gente Que isso Entretenimento Entretenimento e gastos Mas o Celso eu adoro Ele é um querido Adoro ele E o que você acha Da substituição do Celso? Não Substituição não Que eu digo Teve que ficar no lugar Teve que ficar O Gugu acabou indo pra Record E o Celso ficou no Domingo Legal O Gugu é insubstituível Não existiu isso Pra mim não foi O Domingo Legal é a cara do Gugu? O Domingo Legal perde sua característica Perde a sua essência E é um outro programa Que só tem o mesmo nome Apresentado pelo Celso Portioli Porque o Gugu é insubstituível Então Sobre Celso Adiciona ou não adiciona? Super Eu adoro Eu acho ele lindo Ai gente Eu pensei que ia ter uma polêmica aqui Eu vim Você achou Agora tem dois apresentadores de TV Que eu não gosto A gente vai ter que conversar depois Rede da Fama 2.0 Semana que vem Aquele da louca Próximo número Pode escolher aí De quatro pra frente Quatro Nível Ela trabalha na Rede Globo Há mais de Eu acho que desde que lançou Mas eu adoro ela Apresentadora E ajuda as pessoas a fazerem suas receitinhas Acorda a menina Ana Maria Braga Amo Desde que começou a Globo não Porque Ana começou na Tupi Depois ela Ela sabe das carreiras Depois ela foi diretora-chefe Editora-chefe da Editora Abril Das revistas femininas da Editora Abril Depois que ela foi pra Record Note a Note e tal Se desentendeu que a Record E foi pra Globo Eu adiciono Porque essa mulher já teve Três Dois Três Câncer Sobreviveu Perdeu seu companheiro De trabalho De luta Que era o Tom O Louro E continua firme e forte Ela é uma rocha E eu amo Quando me comparo com ela E falo que Ah, o Rodrigo parece o Tom Cavalcante Imitando Ana Maria Braga Eu adoro Acho isso Uma homenagem pra mim Porque eu adoro Ana Maria Braga E claro que eu adiciono ela Na vida Não só na rede Mas na minha vida Eu não assisto ela Porque quando passa Eu tô dormindo Tá dormindo Eu também tô Ana Maria Braga Adicionada aí Na rede da fama Do Rodrigo Nos últimos dias Eu tenho assistido ela Inclusive Tô acordando um pouco Mais cedo Toda Ana Maria É muito gostosa É saudável Assistir o programa Você viu que ela me mitou Outro dia, né? Gente, o Rodrigo foi lá e usou primeiro Eu usei a roupa Eu usei a roupa na segunda Na quinta E na internet ainda vieram falar Que o menino usou depois Eu digo Eu usei a roupa na segunda Aqui no Rodrigo Show Ela fez a mesma roupa Igualzinha Bom, Rodrigo Números na tela A gente ainda tem aí Cinco É isso Atualmente ele trabalha na Record É um dos apresentadores Dos dominicais da Record Eu tive o prazer de conhecer Minha opinião é Ultimamente ele se meteu em uma Enrascada Na época da morte do apresentador Gugu Ao falar sobre a audiência Você adiciona ou não Rodrigo Fai? Ai meu Deus Olha É complicado pra mim Porque vai que um dia eu fico famoso Eu vou trabalhar numa emissão Eu encontro com o Rodrigo Faro Eu gosto muito do Rodrigo Faro como ator Ele interpreta super bem Mas Você tá falando do apresentador Ou da pessoa Rodrigo Faro? Da pessoa Rodrigo Faro, né? A pessoa eu não posso julgar Porque eu não a conheço O apresentador eu não gosto Não gosto dele como apresentador Acho muito forçado Muita coisa Ele força Às vezes um carisma Ele até é carismático Mas ele força Às vezes um carisma Ele faz muita Enrola muito no programa Eu não sei Eu não gosto do Rodrigo Faro O apresentador Prefiro ele como ator Ele era bem Lembra de uma música Que ele cantava com a Angélica? É Ele é meu herói Príncipe encantado Adorava ele naquela época Gostava dele no dominó Mas aí nós já estamos falando De AC Antes de Cristo Isso É Mas aí Eu gosto Eu gosto e não gosto Mas assim Eu vou adicionar Sabe por quê? Porque eu posso ir no programa dele um dia Posso ir no programa dele um dia Vai que eu encontro com ele, né? Não Eu adiciono assim Porque eu não vou falar da pessoa aqui E eu vou falar do apresentador E como ele é um profissional Se ele não tivesse carisma e talento Ele não estava lá Porque quem sou eu Para falar dele Eu estou aqui Ele está lá, pô Mas enfim Eu adiciono Adicionou o Rodrigo Faro Eu tive Eu conheci o Rodrigo em 2017 Foi o único programa de TV que eu fui Foi no Rodrigo Faro E a gente viu ele no DVD da Joama também Ah, também Achei de um Robotizado demais Ligou a câmera Desligou a câmera Para parar um comercial Para fazer alguma coisa Mas é isso que eu acho É isso que acontece Então Adicionou também Adiciono Bom Temos mais cinco números Chegamos na metade Vamos no seis Vai continuar na ordem dele, né? Ah, eu adoro E assim, ó Olha Ela é uma ex-BBB que deu certo Essa deu certo E ela está Estava, né? Na Rede Record de televisão Até a Rede Record aí Entrar no seu recesso Assim como os outros canais E ela está bombando Com entrevistas no banheiro No seu canal no YouTube Você adiciona ou não Sabrina Sato Eu acho ela muito engraçada Oi, gente Tudo bem com vocês? Eu gosto dela Assim Não é uma pessoa Que eu assisto Nem o canal Não acompanho Mas ela é linda, né? Tem um corpo Olha Se eu fosse sapatão Eu ia Mas olha Eu acho ela linda Eu acho ela linda Eu acho ela uma mulher Muito corajosa Porque Você veja No pânico Ela era aquela coisa Vendia uma imagem De uma pessoa alienada Burra Que só tinha bunda Bonita Humilhavam ela pra caramba Botavam ela em várias coisas lá Que eu achava desnecessário Judiavam dela pra caramba E de repente A Sabrina Sato Se torna maior Que o pânico É um monstro E ela é Uma grande potência Econômica do país Você não sabe Não sei se você sabe Mas a Sabrina Sato Ela é uma marca Que vende muito Tem tudo que vocês possam Mas nada a Sabrina Sato E eu adiciono Porque ela nunca me fez nada E eu A dona do merchan na televisão Nunca me fez nada Não é uma coisa que eu digo assim Hum, uma vez eu vi a Sabrina Falando uma coisa que eu não gostei Não Ela só me transmite alegria Sim Adiciona a Sabrina Adicionou Sabrina Sato A tritamina de todo mundo, gente Eu fiz o que eu pude Ah, eu achei que você ia botar uns nomes assim Que eu não É que ela não pôde Tem nomes assim que a gente não pode trazer Sabe? Bom, então vamos A gente tem os últimos quatro nomes Cuida da sua vida Ah Vá Sete, oito, oito, nove e dez Sete A ordem dela Ela é apresentadora desde que nasceu Desde que se entende por gente E ela é a cria de Silvio Santos Achei que ia redar a emissora, viu? Sinto falta dela lá, inclusive Que foi um dos melhores programas que passou Foi um curto período de tempo Mas ficou no SBT por pouco tempo Agora ela está na Netflix E você adiciona ou não Maísa? Meu Deus, ontem ainda assisti o filme E Cinderela Pop com ela, que eu adoro A Maísa, quando ela era do Raul Gil Eu amava, dizendo Meu Deus, que vontade de levar pra casa essa menina Quando ela ia cantar, vestida Uma vez ela foi de mulher gato Imitando a Ivete Sangalo Maravilhoso aquele dia Depois, quando ela vai pro SBT Eu senti Não sei se foi o próprio SBT O próprio Silvio Que deu muita liberdade pra ela E ela tinha, sei lá, cinco, seis anos Eu achava ela meio mal criada com o Silvio Ela falava umas coisas que eu não achava legal Pra uma criança que estava crescendo diante da câmera Falar certas coisas Que podia ser mal interpretado Porque o Silvio, um senhor de setenta e poucos anos na época Oitenta anos De repente, ali sendo afrontado Mas de repente, aquilo que eu digo De repente, ele deu essa liberdade pra ela Pro programa ficar engraçado Eu não achava graça naquilo Então, teve uma época que eu não gostei da Maísa Aí ela foi pro Bom Dia e Companhia Ela não tinha a menor paciência com aquelas crianças que ligavam Eu gostava daquilo Então, assim, ela se tornou uma coisa meio assim Essa coisa, tipo Deixar que a criança fale o que pensa Às vezes é perigoso, né Mas quando ela Ali no Carrossel Já que eu assisti Maratonei Carrossel Que ela foi a Qual era o nome dela? No Carrossel Agora não lembro Enfim E aí ela vem se tornando atriz Apresentadora E hoje eu amo assistir Maísa Amo, amo Valéria Isso A Valéria Obrigado, viu Nosso ponto eletrônico E eu amo Amei E adoro a Maísa Eu adiciono super E quando eu crescer Eu quero ser igual a ela Arrasou Maísa adicionada E Silvio Se quiser botar a gente numa grade Sábado O Rodrigo dá umas três Eu dou umas três Aí sim Olha, deixa eu dar uma ideia pro Silvio Santos O Silvio Santos pode me pôr na madrugada Pra competir com o Bispo Macedo Você liga Você fala que eu te escuto, meu amor Você fala daí Eu te escuto daqui Mas isso iria ser maravilhoso Porque nas tuas mãos cabem essas pequenas preciosidades Pra botar tudo no SBT de madrugada Pra vender joia É O negócio que bota joia parcelada Só que a Rodrigo não pode Não Tem que mostrar o rosto Senão apareceu Mas eu venho do anel assim Fazendo as poses Lógico Mas então deixa eu dizer uma coisa O Silvio me bota pra apresentar O Fala que eu te escuto do SBT Continuando A gente ainda tem os últimos três nomes da nossa rede da fama Números oito, nove e dez Oito Na tela Ele foi A gente falou sobre ele No começo da nossa entrevista Vim homenageando E ele tá na nossa lista Eu coloquei ele na nossa lista Antes De acontecer o fato Da morte dele Na terça-feira No dia cinco de Cinco de maio Comediante e humorista Paulo Gustavo Olha, uma vez Teve uma amiga minha Que falou do Paulo Gustavo Pra mim Eu disse pra ela Eu amo o Paulo Gustavo Ai, como eu queria conhecer ele Ai, mas o Paulo Gustavo Eu encontrei ele numa festa Ele não foi muito simpático Ele não é muito simpático E aí eu já fiquei com medinho Eu digo, ai, será? Será que eu Porque eu morro de medo De me decepcionar com um artista Que eu não Que eu gosto e não conheço Né? Assim, é porque eu amo Tem várias cantoras gospel Que eu amo Mas eu morro de medo Da homofobia delas Então por isso que eu às vezes Não vou no show Não vou procurar ficar perto Como a da Maris Por exemplo, que eu amo Ai, meu Deus Será que eu vou E levo um baita dom fora E quando o Paulo Gustavo Tava em balneário Eu digo, eu vou atrás dele Quero ir atrás dele Porque eu quero tirar uma foto com ele Mas fiquei com esse medo De, vai que ele é antipático mesmo E aí me dá uma puta de uma patada E eu me decepciono Com uma pessoa que eu adoro Porque nunca me decepcionei Com um artista que eu gosto Então eu nunca pude saber Se era verdade ou mentira Que ele era uma pessoa Meio assim, né? Mas essa demonstração De amor e de carinho De ontem pra cá Ou seja, desses últimos Dois meses pra cá Que ele Estava enfrentando isso tudo A gente vê o quanto ele era amado Verdade E o quanto De repente Essa minha amiga Estava equivocada Né? Então Super adiciono Na minha rede E eu até gostaria De pôr um título pra ele O único que vai ter título Pode colocar Aí Saudade Paulo Gustavo Adicionado Na rede da fama Do Rodrigo Eu fiquei até um pouco Cabisbaixo Na hora que a gente Falou o nome dele aqui Porque realmente Eu tinha colocado O Paulo na lista Selecionado o Paulo Pra essa rede da fama Antes de acontecer Já estava internado Logicamente Mas a gente sempre Tem aquela esperança De que vá se recuperar Né? Mas infelizmente Aí perdemos o Paulo Pra essa doença Que é uma doença assassina Bom A gente ainda tem Os últimos dois Nomes Vamos no nove Vamos no nove Ela é apresentadora Essa daqui você gosta Você já falou Que quer entrevistar ela Mas eu quero que você fale Um pouco sobre ela Porque agora ela está voltando Está voltando pra apresentar Um programa Um tipo de programa Que o Rodrigo não é muito fã Que é reality show Pra Record Power Couple Adriane Galisteu É isso que eu digo Usam uma apresentadora Do que late Da Galisteu Pra apresentar um reality show Eu não me conformo Eu por mim Eu tirava reality show Todos do Assim da grade De todos os emissores A Xuxa Não combina Com o reality show Botaram a Xuxa Pra apresentar Dancing Pra apresentar Como é que era o Before Gente tem que colocar a Xuxa De madrugada Falando de sexo É isso Não Eu acho que tem que botar a Xuxa Num entretenimento Musical Assim por exemplo Sabe o programa da Regina Que é aquele que tinha Esquenta Ali é a cara da Xuxa Aquele programa Tinha que ser da Xuxa Agora botar Apresentadoras do que late Da Galisteu Da Xuxa Tantas outras Gugu Maravilhoso Pra pôr reality show Enlatado americano Tenha tanta paciência É Deus dando asa Pra quem não sabe voar Eu espero que ela se dê bem No reality show Mas eu gosto muito dela Com a plateia Apresentando E eu amo a Galisteu Se eu pudesse Eu casava com ela Olha Então com certeza Hoje eu acordei Meio sapatão Adiciona A Galisteu Na rede da fama Adiciona na minha vida Galisteu Vem pra mim E o último Ah deixa eu ler Saber que ela faz aniversário Dia 18 de abril E eu dia 19 Nada a ver isso Do nosso programa Nossa vida aqui Amanhã eu já vou acordar Com essa notícia Você viu Pra finalizar Eu precisava trazer esse nome Ele até falou Na hora que a gente Estava conversando aqui Antes de começar a gravar Esse nome vai estar na lista Vamos chamar a tela Lógico que vamos Porque é um dos nomes Mais falados desse país E o Rodrigo tem a sua opinião E eu quero que ele deixe Bem especificado aqui Pra vocês Pra vocês pararem De pedir na caixinha Do Rodrigo no Instagram Porque eu amo ver As perguntas do Rodrigo E tá na hora de mudar um pouco Porque é toda a vida A mesma coisa Obrigado de nada Feliz Natal Último nome Número 10 Anitta Olha Eu vou manter a minha opinião O estilo de música Que a Anitta faz Não é o tipo de música Que eu gosto Deve ter alguma música Que você não gosta Deve ter um estilo de música Que você não gosta Eu posso te amar Mas eu não sou obrigado A amar tudo que você faz Eu tinha um certo preconceito Com a Anitta Então assim Quando eu ouvia as músicas Eu digo Hum É o tipo de música Não quero nem ver Essa garota Não gostei da música Ou seja Quando eu digo Não gostei da música Não gostei da artista Certo? Aí eu fui agora Assistir esses dias No Netflix O documentário Sobre o dia a dia dela E coisa Eu assisti Eu assisti E me vi muito Na Anitta Porque ela é ariana Como eu Entende? Então assim Aquilo ali Outra pessoa Com as câmeras Do Netflix Ligada Ia fazer pose Ia deixar filmar Só o que interessasse Ela foi muito louca Ela disse Ela mostrou a bunda Mostrou o peito Xingou todo mundo Teve uma cena Que eu achei Muito engraçada Que foi até criticada Do documentário Que foi da senhorinha Fã dela Ela tá provando a roupa Ela assim O que a fulana Tá fazendo aqui? Mas ela Ela não esperou A mulher ir embora Muito menos Foi pra um canto Ela falou na frente O que que você tá fazendo Aqui, gente? Tipo É uma coisa engraçada Anitta Aquilo Então eu me apaixonei Pela pessoa da Anitta Pronto, gente Sabe? Amizade do pop Não, meu Deus Eu acho assim Eu me daria tão bem Com ela Sabe? Porque ela disse Ai, eu adoro Dá, eu dou mesmo Eu gostei muito Da Anitta Como pessoa É uma pena Que ela não canta Brega, forró Que eu adoro Calypso Senão eu ia amar ela De paixão E ela ambeu O chão que ela passa Mas assim Gosto da pessoa Daquilo que eu vi Ali no documentário Mas o estilo de música dela Até agora Eu não gosto E continuo não gostando Todos no DM da Anitta Nesse momento Hashtag Anitta e Joel Uma faça um feat Anitta vai pro forró Que o Rodrigo Vai virar Rainha do fã clube Vai criar o primeiro Fã clube Anitta de forró Forró Anitta Adiciona Eu adiciono Anitta Sim Como pessoa Não como artista Adicionou Anitta E terminamos a rede Da fama do Rodrigo Adicionando todo mundo Eu adicionei todo mundo Você achou que eu ia excluir a Anitta Ele achou que eu ia excluir a Anitta Ele achou que Achei que ele ia deletar todo mundo Quer falar mal da metade Você queria acabar com a vida de Rodrigo Bom Rodrigo Vou te agradecer por você Estar comigo aqui Nesse cenário maravilhoso Usando um look meu Rick Vest Aqui Olha lá o cenário Com a minha foto Estou um pouco desbotado Naquela foto lá Estou Rodrigo Obrigado por estar aqui No seu canal Mais comigo Olha Hoje o programa foi tão gostoso Porque eu não fiz nada Só fiquei aqui falando Adorei Eu queria que fosse assim toda semana Adorei Obrigado amigo E o que você vai fazer no final do programa? Eu vou mandar mensagem Ah você vai ter uma mensagem? Foi Então vai embora Eu vou ficar aqui bem linda Bem plena aqui na frente Gente eu vou ler a mensagem Porque eu escrevi ela no papel Que é Aqui ó Hoje eu tentei Ficar o mais Semelhante possível Usando esse look aqui A um artista que a gente perdeu O Brasil perdeu O mundo perdeu Um grande comediante E eu vi uma frase Que fizeram Um multishow Fez pra ele Fez dele mesmo falando Ele falou isso No 220 volts Em dezembro do ano passado Dezembro de 2020 E logo depois A pandemia começou a se agravar Em março ele foi internado E a gente perdeu o Paulo Gustavo agora No começo desse mês de maio Ele fala o seguinte na frase Diga o quanto você ama A quem você ama Mas não fica só na declaração não Ame na prática Ame na ação Amar é ação Amar é arte Gente não deixa pra depois O que você pode fazer agora Se declare pras pessoas que você gosta Diga que você ama sua mãe Diga que você ama seu pai Abraça as pessoas que você gosta As pessoas que você pode abraçar Nesse momento Lógico Estamos no distanciamento social Só que o modo de amar Não é só abraçando É se declarando pra um amigo Que você gosta Que você sente falta Que tá longe dele Dá apoio às pessoas Ame agora Porque depois pode não dar tempo A gente viu aí Com esse caso Com o Paulo Né A gente Tentou Tentaram A família tentou De toda forma Pra mim foi um dos casos Que mais Perdurou da covid Eu nunca vi Eu nunca tinha visto Uma pessoa ficar tanto tempo Internada lutando Bravamente Reagia Entrava Ficava ruim de novo No último No domingo Antes da morte Ele melhorou Ele deu Ele não chegou a conversar Mas ele entregou sinais Pro marido Tales Bretas E daí foi a melhora Pra despedida Ele veio pra se despedir E daí a gente perdeu ele Na última semana Então assim Ame agora Né É isso Obrigado Ro Obrigado O Rodrigo Encontra vocês Semana que vem Que agora não vem mais Na outra talvez Na outra Eu vou dar um jeito de aparecer Eu vou fazer ele lá na minha casa Que eu tô cheio de coisa nova De mostrar pra ele Tá gente Beijo pra vocês Semana que vem tem mais Um Rodrigo Show aqui pra vocês Tchau 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 Tchau